Fala, galera! Tudo bem com vocês? Como vão todos? Tudo na paz? E aí? E aí? Maravilha! Tá calor aí aqui, tá calor. Deixa eu colocar o ventilador aqui. Ai, senhor! Olha, tô aqui já com a minha soda italiana, ó, pra refrescar. Hoje eu não vou comer nada, mas vou beber a minha bebida gospel, tá? E hoje a nossa convidada, ela esteve aqui semana passada e vocês pediram muito a volta dela. Ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é uma das pessoas que tem uma das melhores energias que existe aqui no YouTube, tá? E eu vou chamá-la rapidinho, só vou mandar um abracinho aí pra galera, ver a galera que já tá aí, ó. A Silionete já chegou desde o começo. Beijo sempre com a gente, ó. Fred Rocha, Aretuza, Gabriel. E aí, Gabriel! Tudo bem, meu querido? E aí? Sibir Lárdia, sempre Nazaré, Maiara. Aí, o Wellington e a Joana com a gente. Marcela. Deia. Deia, a rainha das promoções como vocês. Maria Lúcia, Bruno. O Viking já tá, ó. Ah, não, hoje não tem nada de comida, não. Fala, meu querido. Tudo bem, Rubens? E aí, Manuela? Tudo bem? Mais Jo, tudo bem, Ludmila? Como vão todos vocês? Israel, Luciano, Laura e Jéssica, Ana Paula. Beijos pra vocês. Eita, sua Leleca, Luciano, Luciana, Ludmila, Didi. Beijo, Didi. E aí, Fabiano, meu querido? Helen, Aline, Rosângela, Rodolfo. E aí, Rodolfo, como vai você? Alexandre, Gisiel, tudo bem? Boa noite, Rafaela, Rita, Valneia. Como vão todos? Tudo na paz? Eita, sua atualizou aqui. Ah, vou ficar... Tudo bem, gente? Aí, Salete, beijo pra vocês aí. Beijo pra todo mundo que tá entrando, que atualizou aqui. Não consegui nem ver o nome de todo mundo deles. Gisângela tá aí com a gente, o Elton, Roberto, Diana. E aí, como vão todos? Vou chamar aqui a nossa convidada, mais do que especial, tá? Vou chamá-la aqui, que é uma pessoa maravilhosa. Eu falo que eu quero ter a energia dessa mulher. Essa mulher, ela é muito autastral, essa mulher é muito pra cima. Eu tenho que passar mais tempo com ela pra aprender um pouco mais disso. Ô, Thaís, conta pra gente como que... Eita! Cheguei, hein, Jôni? Você tá bem, meu querido? Claro, é com você aqui. Eu até te cortei naquela hora. A gente tava conversando e a gente teve que entrar na live. Nem deixei você concluir, porque bateu algo. Não é problema, não. Mas é que... O canal é seu hoje, tá bom? Obrigada. Você tem liberdade pra mostrar seus perfumes. Olha, eu trouxe milhares de perfumes aqui. Vou fazer unboxing com a galera. Vou mostrar novidades. Você também. A gente vai mostrar perfumes, tirar dúvidas da galera e falar muitas coisas. Nós viemos aqui, eu e a Thaís viemos. Daqui o quê? Daqui uns 10 dias, já é primavera. Já tá virando a sensação. Então, o que acontece? O inverno praticamente já se foi. Já começou o calor aqui. Eu tô com o ventilador ligado em cima de mim. Olha o meu cabelo aqui balançando. Do ventilador. É, tô com outro ali. Eita só! E é o que acontece. Muito prazer estar aqui, viu? Tô muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Quero agradecer pela oportunidade aí. Agradecer a todos vocês que também estão online. Eu deixei um recadinho pras meninas lá no Instagram. Eu tenho certeza que elas já chegaram por aqui. Estão chegando por aqui. Quero agradecer e que seja uma noite agradável. Uma conversa agradável. E que Deus esteja presente aqui em nosso meio. Aonde você estiver, viu? Show! Thaís. Olha, com você aqui, tudo vai ser ótimo. Vai estar maravilhoso. E você, vamos mostrar perfumes versáteis. Perfumes mais fresquinhos. Foi a ideia da Thaís, o tema da live. E eu adorei. Adorei. Olha, Thaís. Eu vou aqui passar o meu perfume da noite. O Saga chegou na semana passada, não tem? Que eu passei com vocês. É verdade. Nossa, Johnny. Em sete dias, o que eu fiz com esse perfume? Ai, tá parecendo eu quando gosto de uma coisa, gente. Tô super curiosa nesse perfume. Eu comprei uns backups de CML. Esgotou no site da Tera. Gente, eu preciso conhecer a Tera urgentemente. Thaís, você vai gostar. Cheiro de gente limpa, cheiro... Ai, ele abre com um cheiro cítrico gostoso. Ai, esse perfume é muito bom. Ó, pessoas que compraram já começaram a receber. Todo mundo tá falando coisas maravilhosas desse perfume. O Wellington fez a live hoje. É, falou. Teve a Lohane, falou até no Instagram dela lá, que ela adorou esse perfume, que vai ser o perfume da academia dela, cheio de academia. Maravilha. Olha o tanto! Olha, em uma semana. Posso falar? Não preciso falar que eu gostei. Gente! Eu tava usando ele de manhã, de tarde e à noite. Já que você passou o seu, deixa eu passar o meu? Passa e mostra pra gente aí. Ai, meu Deus do céu. Tô apaixonada. Eu vou te falar qual que é. Gente, tô apaixonada. Eu passo no cabelo também, viu, Johnny? Pode, pode passar. Ó, um perfume que eu conheci essa semana. E eu tô, assim, simplesmente apaixonada. Que é esse Feury. Nossa! Da... Feury, é demais. Gente, da Nuance. É demais esse perfume! Esse perfume é demais. Ó, e ele deixa rastro, hein? Pra quem não sabe, ele é um similar, um contratipo do Delina, de parfum de Marlis. Gente, eu tô encantada. Johnny, é assim. Eu estou... Eu posso falar pra você que foi, assim, o cheiro que mais me conquistou nos últimos anos, esse Feury aqui. Da Nuance top, gente. Nossa, eu tô encantada. Tô encantada com essa... Ai! Esse perfume, eu falo que tem cheiro de mulher bonita, cara. Não tem uma mulher que passa esse perfume que não fica bonita. Olha, eu amo o Alien. Só que ele tá de pau a pau com o Alien, viu? Nossa, impressionante. Esse perfume é impressionante. Ele é muito... Ele é muito... Ele fala muito, né? A fixação, a projeção e o cheiro é maravilhoso, Johnny. O cheiro é muito bom. Muito bom mesmo. Amei, amei. É o meu perfume da noite. Tá o perfume da noite, né, cara? O Feury, primeiro, ele tem bem essa vibe mesmo. Primavera, outono, sabe? Essa vibe assim. Eu acho também que... Eu acho que, dependendo, dá pra usar até ele. Em noite de verão, se tiver uma noite ventando, tá ventando bastante, não tem? Tem umas noites de verão bem fresquinhas, né? Nossa! Mas posso falar pra você? Eu amei tanto que eu acho que até num verão está o dancho, eu posso... Não, e olha só o que chegou pra mim ontem. O meu Jubilation, que carinhosamente eu chamo de Jubi, tem que dar um beijo. Gente, olha o naive desse frasco! Gente, olha só isso aqui, cara. Isso aqui é chique, meu. Ô, Johnny, você me deu 500 vezes no cartão de crédito. Olha, meu Deus. Gente, cara, eu sinto... Toda vez que eu faço assim, eu sinto um vucu-vucu, sabe? Assim, cara? Que coisa mais linda! Gente, pensa no perfume árabe. Delicioso! Ele... Ó, tava aqui hoje. Tá calor, mas eu passei. Ele liguei o ar-condicionado, cara, porque... Ô, Johnny, é amadeirado? Como que é esse perfume? Ele abre com uma nota, sabe? Uma nota de... Amora. Sabe aquela amora bem pretinha que tá no sol que você vai arrancar no pé? que ela tá quentinha? Ela abre com cheiro de amora, assim. Aí ele tem muito topoponax, que é a mirra doce. Muita mirra. Pensa, resina. Olha esse frasco. O cheiro dele é dessa cor. Gente, é lindo o frasco. É dessa cor. Ele tem cheiro de ouro. Aí ele vem com as notas aromáticas pra quebrar um pouco da doçura. E no fundo tem uma nota de oud. Só que não é um oud medicinal, é um oud bem seco e balsâmico. Aí, como se estivesse colocando fogo no oud, na madeira do oud lá, ele sobe aquela aquela nota incensada. Ele é um fumarento gostoso. Eu não gosto de perfume fumarento, mas esse aqui ficou tão gostoso. Fumarento? É, porque ele é muito incensado. Fumarento? 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 Quando o incensado é muito incensado, eu falo que é fumarento. É tipo fumarento, não tá? Ai, cara, eu tô assim... Uuuuh! Uuuuh! Você foi muito boa. Eu tô até falando pra galera aqui que é a muagem, porque a muagem geralmente costuma custar dois mil, dois mil e quinhentos e tal. O Anderson lá, ó, do O Mundo do Perfume, tava anunciando ele por mil cento e poucos reais já com frete. Entendeu? Tava aí, ó. Tipo assim, é o precinho salgado, mas é o investimento que você faz. Olha, vale cada centavo, assim, porque esse frasco vai durar dez anos. Esse frasco aqui dura dez anos. Então, assim, eu tô muito apaixonado nesse perfume. Cada borrifada, mais cem reais. Ó, cada borrifada, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Esse cara que me dá sorriso aqui. Gente, ai, eu amo a moagem, porque a moagem é assim. É tudo feito à mão, Thaís. É tudo, não é, é tudo feito à mão, é montado na mão. É, é, isso aqui, tudo é feito à mão. Ai, é arte da perfumaria. Ai, eu amo a moagem. Gente do céu. Tem o dinheiro para a moagem. Não, não tem. Olha, eu juntei dinheiro quase cinco anos da minha vida para começar a comprar no alto. Sério, gente, desde 2015 que eu tô juntando um dinheirinho para comprar uns perfumes assim. Eu não sou rico e não tô doido, não. É porque eu juntei, economizei, falei, ah, ao invés de gastar dinheiro comprando outros perfumes que eu não quero tanto, vou juntar comprando. Gente, eu falo que a moagem não é ostentação, é amor. Ai, meu Deus. Eu tô vendo o seu carinho com esse prato. Ai, meu Deus, é muito lindo. Deixa ele até aqui, ó, meu querido. Fica aqui. Ai, meu Deus, muito bom. Deixa ele de plano de fundo. É muito bom, tá aí. É terrível, Johnny. Vamos ver aqui o que a galera tá falando aí, Daiane Cachada, linda. Daiane, beijo pra você, minha linda. Aí, ó. Eliette, beijo, minha linda. Ai, gente. Aí, ó. Maria Eduarda falou, cheiro de rico, ó. Aí, ó. Totalmente. Aí, Felipe, tem uma das empresas de contratos de lançar o ICMAC. Pois é, né? Tem que lançar. Mas o Walter, o Mr. O Mr. Cavear da Paris Elisês, ele custa uns 60 reais e ele é muito bom. É uma ótima cópia do ICMAC. O Michael Vigarani consegue, tá? O contato do Michael tá na descrição do vídeo, né? Elisão já falou assim, ó. Quem pode, mas não é quem pode, pode, não. É que eu juntei, ó. Gente, foram anos juntando dinheiro. Mas é. Ai, gente, eu faço. Gente, a gente faz assim, né? Quando a gente quer um perfume. Não é ostentação, é amor, gente. Ai, meu Deus. Tá certo, você tá certo. Ai, Jesus. Vamos lá. Vamos mandar aqui um abraço aí pra galera. Todo mundo tá chegando aí, ó. Aqui, ó. O Jorge, cheguei. Boa noite, Mestre Johnny, Rainha Thaís. Mais uma aula perfumística. E aí, meu querido? E aí, Sabrina? Mônica, beijo pra Mônica. Ana Munhosa. Aline. Aí, ó. Dani, tá? Aí, a Dani Mário. Aí, a Salete já tá ligada nos anos 28. Marcelo Dandos, beijo pra você, minha linda. Essa cachada deve ser a mais cheirosa do mundo. Ai, Ana. Deus abençoe sua vida. Aí. Família Lelys perguntou qual o melhor contrativo do 212 Men, New York City. É o Ville, da Nuance, tá? É o melhor, na minha opinião. LJ, você tá fazendo escola, hein? Fazendo live de shortinho, né, senhor? Sim, a gente faz live de shortinho. Sempre. Sempre no shortinho. Só no shortinho. Aê, Mônica. Tudo bem, ó? Beijo, Mônica. Valter, sim. Mr. Caveada Paris-Elysées. Exatamente. 60 conto. Tem resenha dele no canal, Valter. Dá uma conferida. Tem uma resenha. Olha quem tá aqui, Andréia. Andréia, beijo pra você, minha linda. Vai lá. Aí, ó. Ê, aê, Daiane. Olha a Jenny. Jane, só nos segredos, né, Jenny? Como vai você, minha queridona? Johnny e Thaís, me digam um perfume fresco para o meu casamento em dezembro. O Elton quer. Ai, que maravilha. Indica aê, Thaís, um perfume fresco. Ó, eu vou... Ah, eu ia falar dois. Pra casamento, eu trouxe vários aqui que servem. Eu posso mostrar dois, Johnny? Pode, quanto você quiser. Ó, pra casamento. Eu até fiz um vídeo desse no canal esses dias pra trás agora, de perfumes pra casamento. Eu me indico Biografia Inspire. Você conhece, Johnny? Não, ele ainda não conheci. Gente, ele é um floral amadeirado, maravilhoso. É aquele cheiro que ele não chega chegando, mas as pessoas sentem. E noiva abraça bastante. As pessoas vão sentir. É um cheiro super mega, hiper elegante. É um floral. Um floral rosado. Essa cor tem tudo a ver com ele, que é esse líquido rosado. É em conta, é nacional aí, é nosso. E é fácil, é fácil acesso e gosto bastante. Outro, que é um lançamento ao Boticário, que eu amei, Johnny. É o Lys. Lys. Pra noiva. Gente, ele tem uma saída de morango e parte pra um floral. Eu falo que esse perfume, ele é super... Ele tem uma... A transformação dele é muito radical e ele é maravilhoso. E serve, sim, pra noivas aí. E é de fácil acesso também nacional. Maravilhoso. Os dois são de 100ml. Estão maravilhosos pra noiva. Esses dois... E eu vou indicar aqui pro noivo. Olha, um perfume bom pro noivo aí, ó. Pra um casamento na época do verão, ó. Você quer um importado? Tá aqui o Aqua de Dior Profund. Esse é chique. Esse é chique, elegante, fixa bem. Tô sorteando, tá, gente? Quem, ó... É só seguir lá no meu Instagram, que é arroba Johnny Togneri, que tá tendo o sorteio dele. Galera, na descrição do vídeo tá o meu Instagram. Tá, ó... O link do canal da Thaís. Use comigo, né? Com Thaís Nakato. Então, quem ainda não é inscrito no canal dela, vai nessa pessoa maravilhosa, cheia de luz. Ó, inscreva-se lá no canal dela. Então, tá aqui uma boa opção. Um outro aqui, ó... Dani Mário! Beijo pra você, Dani! Beijo, Dani! Obrigado! E aqui, ó... Ótimo pro calor. Esse Sovage Very Cool Spray, que é um sovage geladinho, um sovage fresco. Ele é assim, ó... Ele é... Você borrifa? Ó... Ele é desse jeito. Gente, ele é um perfume muito... Ele só mostra o perfume cortado. Ele é um de toalete... Eu vou mostrar um baratinho agora, ó... Ele é um... Ó... Ele é mais cítrico, mais fresco, mais gelado. Ótimo. E uma outra opção aqui, pra quem quer um baratinho, tá? Olha só! O La Rive Extreme Story, que é um inspirado no Sovage. Esse aqui é bem fresco, bem gostoso, pra quem quer uma opção, ó... Mais baratinha. Esse aqui é adquirindo a Guel Niche aí, ó... La Rive na Guel Niche, em torno, ó... Sempre numa promoção, variando de 40 e poucos, a uns 60, 70 e poucos reais, ó... Então, aqui, ó... Uma ótima pedida, tá? O site da Guel tá na descrição do vídeo, ó... Mandar um beijo pra Guel, que sempre aparece aqui nas minhas lives, prestigiando as minhas lives, tá? Então, mais ou menos desse jeito. Vamos lá aqui... Ô, Thaís... Olha, eu vou indicar um perfume masculino, que eu acho que todo homem deveria ter pro calor, tá? E você mostra um feminino aí. Vamos lá! Um masculino que todo homem deveria ter pro calor é esse aqui, ó... Kayak Aero da Natura. Eu tava usando ele depois daquela parada, porque tinham falado que tinha reformulado, depois falaram que não foi reformulado, foi um lote errado, e agora voltou ao normal. Eu vou comprar um frasco novo, só pra garantir, aí, dependendo, eu vou secar esse frasco. E esse perfume aqui é maravilhoso, como diz a Maria Nibi. Tá aqui, tá aí. Olha, eu tenho o feminino dele e amo! Eu gosto do feminino também, muito bom. Eu amo o feminino. Gosto muito. Aqui, ó, chegou aqui. Ó, o Paulo César mandou um superchat de 5 reais. Obrigado, Paulo César. Deixa eu ver se ele tem uma pergunta. Se o Paulo César deixou uma pergunta aqui separada, deixou aqui. Entre o L'Aventor e o Mercedes-Benz Select, qual parece mais com a Ventus? E qual a melhor nossa opinião? Olha, Paulo César, eu não conheço o Mercedes-Benz Select, mas até hoje, o L'Aventor é um dos melhores, se não for o melhor, clone do Aventus, tá? Do mercado. Então, assim, ó, se joga no L'Aventor, se joga mesmo, porque vale a pena. É maravilhoso. Maravilhoso demais. Johnny falou, tá falado. Vamos lá, Thaís, mostra uma coisa boa aí. O que você tem, Thaís? Ai, Thaís, adora. Que linda. Gente, eu adoro a risada da Thaís. Thaís, eu adoro essa risada. Ai, você é um querido, Johnny. Mostra aí pra gente, então, um feminino pro calor aí. Ô, Johnny, deixa eu falar de uma. Eu não sei se você conhece essa marca. Eu recebi esse perfume aqui, Burlesque, você conhece? Não. Esse Burlesque aqui, ele é inspirado no perfume L'Odissei, que é esse Épona. Johnny, você conhece o L'Odissei? É o L'Odissei feminino? Feminino? L'Odissei feminino, você conhece? Adoro, adoro. Johnny, eu já tive o L'Odissei há um tempão atrás. E eu posso afirmar pra vocês que esse da Burlesque, esse Épona da Burlesque, gente, ele é maravilhoso. E a semelhança, a fixação, pra esse período agora que nós vamos entrar aí de primavera, ele super projeta, tem uma fixação maravilhosa, um floral elegantíssimo, que você não vê por aí, assim, em muitas pessoas. Muito bom. É um contratipo do L'Odissei. Beijos, Ana. Às vezes a Thaís pode estar explicando uma coisa, se eu ver que alguém tá mandando beijo, eu vou mandar um beijo na hora, tá? E Thaís pode continuar falando. E se a mesma coisa, tá, Thaís? Se eu estiver falando, se eu ver alguém mandando beijo, pode mandar um beijo, tá? Tá certo. Então, super indico aí, ó. Burlesque, que são de fácil acesso também, tem site deles, bem legal, um perfume de qualidade, sabe, Jória? Show de bola. Ah, Gisele, você não gostou dele? Pô, Gisele, cara que era tão bom. Ó, aí, o que acha do caiaque pulso para a primavera? Ele é muito bom, o caiaque pulso. Meu pai, o masculino, né? É, o masculino. Aí, ó, Thaís, sua linda beijo, boa noite. Mas Sila Mello, Deus abençoe sua vida, minha linda. Ah, de Souza, Versace Eros ou Bulgari Men? Qual o mais atrativo em relação às mulheres? Geralmente, olha, costuma ser mais o Bulgari Men por ser mais um perfume, assim, misterioso, mais sexy. Mas o Versace Eros não é tão ruim, não, tá? É um perfume bom. Aí, ó, falou que a Caiaque Aventura Femin não tá amando, ó. Ah, aqui, ó, Johnny, ela falou de caiaque, olha aqui, eu trouxe ele. Ah, você trouxe? Eu sou apaixonada. Quem foi que falou que gosta do Caiaque Aventura? A Caroline. Caroline, eu trouxe ele aqui, ó, Caiaque Aventura. Eu sou apaixonada de perfume. Eu acho que é o terceiro frasco que eu uso, e ele nem é tão comentado aqui. Eu quero esse Caiaque Aventura que falaram que ele tem uma pegada estilo Tommy Girl. Você acha? O povo tava falando, não conheço. Ai, você não conhece? Johnny, você precisa conhecer esse perfume. Esse caiaque aí. As pessoas falam muito do tradicional, né? Sim. Só que, pra mim, eu gosto. Eu tenho, tradicional. No meu gosto, eu acho esse melhor que o tradicional. Show de bola. Bem melhor. E olha que eu trad... Eu falo que o caiaque tradicional e esse... Cadê? O Humor 1. Aqui, ó. Esse aqui é o Humor 1. Rock in Rio. O Humor 1. Meu primeiro Humor. Esse aqui também. Primeiro Humor. Esses dois aí que são meu primeiro Humor, eu falo que eu tinha uma amiga que era a minha melhor amiga, assim, de juventude, sabe? Ela usava muito o caiaque tradicional feminino e o meu primeiro Humor. Quando eu senti esses dois perfumes, eu falei, gente, sarinha, que saudade. ela se mudou para outro lugar. Eu cheiro o perfume e me lembro dela. Entendeu? Essas memórias olfativas é ótimo, né, Johnny? É. Nossa, maravilhoso. Ah, rapidinho aqui. O Alan, além... Estou na expectativa do caiaque tradicional. Tomara que seja um sucesso como o caiaque é ela. Alan, estou torcendo, tá, meu querido? O Fábio, boa noite, o que você achou do Sunshine? Quero. Quero. Está na minha lista de querência. Quero o Sunshine. Quero o Sunshine. Cheirinho de... O Amoage Sunshine, o Thaís, é o mesmo que seja o masculino, ele tem um cheirinho meio que de panetone. É muito gostosinho. Ele tem aquele cheiro de frutas cristalizadas. É uma delícia. É uma delícia, o Sunshine da Amoage. É um cheirinho muito gostoso. Eu quero muito tê-lo. Então, estou aqui, na expectativa. Você tem uma fruta cristalizada? Isso. Meu Deus, eu quero muito esse perfume. Eu quero muito. Eu conheci ele quando eu fui na Indepox. Johnny, você estava cuidado, você está sem estoque. Você comprou um perfume de mil e pouco. É, desse jeito. aqui, ó, mas eu vou falar uma coisa. Gente, bem que os vendedores poderiam dar Amoage para a gente, né, cara? Eu ia adorar ganhar. Tá bom. Tá bom. Se tiver um vendedor que vende Amoage e quiser me dar um Amoage para resenhar, eu aceito, tá? Eu adoro. Eu adoro. Olha, pedindo do cara de pau aqui. Mas eu conheci o Amoage Sunshine na Indepox, entendeu? Quando eu fui lá, eu conheci, até gravei um vídeo conhecendo o Sunshine, falar da Indepox. Olha que maravilha aqui, ó. O Versus Puom da Indepox. Eu preciso conhecer essa marca, Indepox. melhor inspirado no Versus Puom. Ele é... Gente, é perfeito. Ai, que maravilha. Ai, você fala que eu vou mudar Jesus. Ô, Thaís, olha, você iria adorar sentir o seu marido usando esse perfume. Nesse calor. Esse perfume, quanto mais calor, melhor é. Eu uso ele para a academia. Cítrico. Cítrico. E ele traz um toque que eu falo que me lembra como se eu estivesse tomando um banho de cachoeira. Ele tem um cheiro gelado, igual a água de cachoeira gelada, sabe? Ai, que maravilha. É, ele tem isso aqui. Ele é o meu perfume também de ir para a academia, tá? Eu vou porque... Eu vou para a academia com ele. E não tem uma vez que eu não vá para a academia que eu não recebo um elogio. Gente, eu vou para a academia com muita de máscara, eu faço perfume para... Sabe? Um outro perfume que eu gosto muito de ir para a academia é esse aqui, ó. Já estou no meu terceiro frasco, é o patrão da Nuance. Ele é unissex. Esse eu não conheço ainda. Ele é inspirado no Neroli Portofino da Tom Ford. Ele tem um cheirinho de limpeza, meio que sabe um cheirinho de sabão em pózinho no fundo, cítrico. Você... Ó, Thaís, você iria adorar. Ai, eu tenho que passar aqui nesse canto só para dar uma cheirada. Ai, deve ser muito bom. Ai, é cheiro, ó. Flor de Laranjeira, Neroli, sabe, ó. Muito gostoso. Sabe qual perfume tem uma pegada no estilo dele? Sim, qual? É aqui, ó. É o Flor de Laranjeira. Flor de Laranjeira do Tom Ford. Esse é o Tom Ford. da Natura. Meu Deus do céu. Esse daqui, gente, apesar de ser classificado como feminino, eu acho ele bem unissex. Era o único que estava sendo fabricado esses tempos, quando a Natura parou de fabricar o esta flor, o rosa e o íris, o Flor de Laranjeira. Perfeito pro calor. Isso tudo que eu usei aqui também foi na academia. Amo usar perfume que tem Neroli. Flor de Laranjeira, sabe? Flor de Laranjeira africana, que tem cheiro de limpeza, frescor. Eu amo usar pra ir pra academia. Esse eu ainda não conheço. E um outro cheiro de linha e o meu tempo. Insensatez. Insensatez é bom. É legal. Ai, meu Deus. Pera lá. É muito gostoso. Ai, eu vou passar porque é de que saudade que eu tô de usar esse telefone. E ele também é bem compartilhável, né, Johnny? É, ele é vendido como unissex. Ele... Eu falo que ele é um CK1 mais metalizado. Ele tem um cheiro mais gelado, mais metalizado. E um toque de mamão no fundo, gostoso. Muito bom. Mamão. Olha, disparei um perfume da academia. Já que eu tô falando de perfume da academia, deixa eu só mostrar um perfume de academia. Lussac da Tera. Fresco, inspirado no Aliu Home Sport da Chanel. Que eu acho que é uma pegada unissex, tá? Dei uma usada nele, ó. Cheirinho de limão com baunilha, Thaís. Ô, Johnny. Nossa. Eu conheço o Aliu Home Sport. É maravilhoso. Ah, não, não, não. Mimita, esse aqui. Não, não. É o Edition Blanche. Falei errado. É o Edition Blanche. O Aliu Home Sport é esse aqui, Thaís, ó. Deixa eu mostrar pra você, ó. Esse é do Aliu Home Sport. Ah, do Aliu. O Alfa da Nuance. Esse é perfeito. Nossa, quem quer... O Johnny, esse perfume é maravilhoso. Thaís, dê pro seu... Ó, dê esses dois aqui pro seu marido, ó. Pra vocês saírem à noite nesse verão. Ó, os homens tem que conhecer Alfa da Nuance versus Pom da In The Box, tá? E o Lossac da Tera. Porque, ó, é maravilha. É sucesso esses três perfumes no verão. Tá vendo? Não precisa nem gastar muito dinheiro. Pra galera aí, ó, gente. Na descrição do vídeo tá o site da Tera, da In The Box, da Nuance. Você falou de um aí da Natura? Eu tenho um armazinho dele. Eu tenho o Esta Flor Rosa que eu trouxe aqui, hein? Eu sou apaixonada por esse perfume. O meu tá acabando. Eu uso com muita parcimão. Eu tenho. Como eu não me acabe. Ele... Ô, Thaís, vira e mexe, ele aparece no site, tá? O Esta Flor Rosa. Só que aqui na minha região, todas as vezes que aparece e eu vou comprar, já tá sem estoque. Acabou o estoque já. Ah, impressionante. Esse aqui é o Esta Flor Rosa, que é o irmãozinho desse que o Johnny mostrou. Eu sou apaixonada. Eu tenho esta Flor Iris. Você gosta, Johnny, do Esta Flor Iris? Eu gosto do Iris. A única coisa que eu não gosto do Iris é que eu queria que aquela saída de Iris durasse mais. Na minha pele dura o tempo todo. Sério? Na minha, o Iris... O tempo todo fica a Iris. A Iris, a Iris. O tempo todo. Olha como que muda de pele pra pele. É muito diferente, né? De uma pele pra outra. Muda bastante. O que você tem de bom aí, fresco aí, pro calor? Ó, eu trouxe um que eu amo. Já tô no meu segundo frasco, que é esse Reverence de Marina de Bourbon. Você conhece? Ah, eu já ouvi falar muito desse perfume. Eu tenho vontade. Eu vou trazer perfumes da Marina de Bourbon aqui pro canal, mas o povo tá pedindo. Ô, Johnny, Marina de Bourbon é o preço acessível. São produtos de qualidade. Eles são importados, né? E tem um preço super bacana aí pra quem quer começar a comprar importados. Esse é o meu segundo frasco, ó. Fora que os frascos, os desenhos dos frascos deles é uma obra de arte, assim. Esse Reverence é muito legal. Esse aqui é o de 100ml, que eu acho lindo. E é uma delícia. É um floral branco. Um amor de enfeite. Tem pessoas que falam que ele lembra o Jador. Eu não acho, não acho que lembra nada assim com o Jador, não. É um perfume, um floral branco limpo, bem limpo e ele é bem elegante, sabe? Aquele perfume elegantão, assim. Bem elegante mesmo. E fora que os detalhes do frasco, a tampa em acrílico, ó. Gente, é um show esse perfume. Tanto o frasco quanto a fragrância, a Reverence de Marina de Bourbon. Amo. Amo demais. Ó, que show, Thaís. Gosto. Show de bola, assim. Então, esse você não conhece, Johnny? Ó, esse não. Eu vou procurar conhecer, ó. Homem choroso, o senhor falou, Thaís, não preciso ficar arrumando cabelo no vídeo, não. Porque você é linda demais. Com todo respeito, você tem uma boca linda. Thaís é casada, tá? Johnny, lá nos meus vídeos, as meninas falam, por que você mexe tanto no cabelo? Gente, é um toque que eu tenho. Se meu cabelo tá solto desde criança, eu fico mexendo, eu fico jogando. Eu tenho que prender. É uma coisa mais forte do que eu. O Thaís aqui é a live da risada. Eu e você, a gente fala... A professora falava assim, tira a mão do cabelo. Eu tenho essa mania de ficar mexendo no meu cabelo. Ai, meu filho, me ajuda. Luciana, meu querido, tudo bem com você? O Armato Dirt Club, House Blanchard, não conheço isso, mas tem umas coisas da Armaf que eu vou conhecer recentemente, tá, meu querido? Aqui. Ai, meu Deus. Atualizou aqui, ó. Nossa, atualizou aqui. O povo tá falando que adora a risada da Thaís. A Indebox, adeus recebidos da Thaís. A Dani, beijo, Dani. Beijo, Dani. Paola, nada melhor que passar Natal cheirando a Panetone. Quem sabe? Vim, Dani. Vocês estão dando, vocês estão dando mais imaginação pro Johnny aí. Ele vai acabar comprando esse perfume. Ai, meu Deus. O meu Deus do céu que tá voando. Ai, Senhor, o ar do Jesus. Ô, Johnny. Johnny, tô lendo aqui que a dupla fragrância que a Joaninha, deve ser a Joaninha, falou pra mim do Dinaxi de Marina de Bourbon. Eu dei o Dinaxi. Ele foi, esse perfume, ele foi descontinuado da Marina de Bourbon. É que atualizou aqui, aqui só aparece um número de comentários. Se eu não leio, some. Ai, eu perdi umas perguntas aqui. Ah, tá. Falar pra Joaninha do canal... Beijo, Joaninha. do canal Dupla Fragrança. O Wellington tá camado nesse perfume aqui, ó, o Wellington, o marido da Joana, do Dupla Fragrança. É o que ele tá fazendo resenha, acho que hoje. Ele fez uma live, né? Uma live, isso. Eu vi, eu curti. Deus abençoe. Amém. Johnny, me ajuda. Valnelli perguntou. Que perfume eu dou pro meu esposo de presente pra comemorar nossos 20 anos de casamento? É hoje que eu vou começar. Parabéns, parabéns pra você, minha querida. Olha, eu acho que você deveria dar uma moagem pra ele, um jubilante. Ô, meu Deus. Ô, Val, você vai falar isso agora, viu? Mas vou dar uma opção mais barata, ó. Acqua de Dior Profondo é uma boa pedida, tá, minha querida? Fica indo na vibe do Johnny que você vai falar, vai. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Um perfume feminino pro calor aí, ó. Pra essa vibe primavera, verão, ó. Qual a pegada unissex? Quasa Drop XX ou Drop XX. Tem cheirinho meio que melão, melancia, Thaís. Ele abre com cheirinho masculino, depois ele fica com cheiro unissex. Esse aí eu fui na loja, provei, mas meu nariz tava todo saturado, já não senti nada. Já deixei passar. Já deixei passar, né? Então tem que voltar lá pra provar. Aí, ó. Giovanni, ó. Boa noite, Johnny e Thaís. Boa noite, Giovanni. Ah, Armando, pra outro dia, você gostou mais do 214 ou Malbec Flame? 214 é o Botica, né, que você tá falando, né? Eu acho uma Back Flame mais perfumal, mas eu vou usar, eu acho mais o Botica, tá? É mais fácil pra usar. Dá uma atualizada aqui, ó. Ô, Johnny, Johnny, eu tô vendo um comentário aqui da Isabelle Fideira, que ela tá falando que o site da Granada tá na promoção. Você passeou pelo site da Granada? Sim. Gente, ó, o site da Granada tava tava em em promoção. Eu comprei o Bahia, que é unissex. Tem um cheiro bem gostoso no estilo daquele Creed do Virgin Island Water. Nossa. E eu comprei o restante da coleção desse daqui, ó. Que é o Jardim Aromático. Esse aqui é o hortelã verde, né? Abre pra eu ver, Johnny. Esse daqui, eu ganhei de um amigo que grava vídeos aqui no YouTube com a esposa dele, só que ele pediu pra não citar o nome dele, tá? Então, não vou citar. Ele pediu segredo. Aí, eu não vou citar. É o marido da Joaninha. Aí, não pode falar, não. Ele pediu segredo. É. Aí, ele pediu segredo. Ele grava vídeo com a esposa dele, mas não posso falar o nome dele, que é o hortelã verde. Gravei resenha no canal. Gente, que colônia deliciosa! Tem gente que não gosta, porque é do cheiro verde e tal, mas é um menta, um hortelã. É classificado como unissex, mas tem uma pegada mais masculina. Aí, eu comprei, aí eu ganhei esse, desse meu amigo que não quer, né, não quer se revelar. daí, eu comprei o basílico roxo, o basílico roxo. Agora, na promoção agora. É, na promoção agora. E comprei o tomilho silvestre. Aí, eu até... Ô, Johnny! Eu comprei o jasmin, que eu sou fissurada, né, no jasmin. Tem o jasmin, comprei o jasmin. Comprei o Peônia e comprei o Frésia. Aí, eu comprei... Hoje, eu voltei no site e fiz uma nova compra, Rosa da Macena. Déia comprou o Rosa da Macena hoje. Déia está na live, comenta aí, Déia. É, comprei o Rosa da Macena e comprei o outro que eu não me lembro agora, porque eu vi tanta coisa boa lá que eu não me lembro mais. Mas o site está assim, está top os preços. A Majô falou, o Bahia é maravilhoso, Johnny. Achei parecido com o Creed, só que na minha pele não dura muito, uma pena. Poxa! Tomara que na minha pele fixa bem. Bahia, o Carioca... Na Jara perguntou qual o melhor contratipo do Lavi, Thaís, você que... Ó, contratipo do Lavi, eu provei, eu senti um... Eu senti o da Parfum. Da Parfum é top. Chegaram coisas da Parfum pra mim. Eu também recebi sexta-feira o produto da Parfum. Gente, Parfum é top, viu? Beijo, Adriana! Beijo, Adriana! Pra quem perguntou aí sobre o contratipo do Lavi, e a Parfum está com frete grátis pra compras acima de 100 reais, gente. Pra todo Brasil, tá? Pra todo Brasil. Aí, ó, você falando em Parfum, ó, tô com minha coleção aqui, ó, de Tom Ford da Parfum. Né? Amo Parfum. Ô, Johnny, eles têm excelente qualidade. A matéria é usada, a fixação é projeção. Eu tenho o Alien deles. O Alien deles é maravilhoso. Maravilhoso. Eu tenho o Cloé deles, que é muito bom. Super indico. Tudo que eu testei da Parfum até o exato, até o presente momento, eu gostei, ó. O mandarino de Amalf, que é o Amalf. Unisex, o Positano, que é o Solid Positano. Eles têm, do Neroli Portofino, falei pra Adriana, que tá faltando o Costa Tzura, que são os quatro perfumes frescos do Tom Ford mais famoso que tem. Gente, eu não sabia conseguir abrir minha mão desse jeito, não. Parece um dedo que ali é virgem, gente. Ó, Johnny, tá parecendo um casquinho de tartaruga, aquelas mãozinhas de tartaruga. Tá, é igual a mão de sapo, né? Aí, nossa, adoro. Já tem resenha do Amalf. Do Positano, eu vou fazer por esses dias. E, galera, tá aqui uma paixão que eu adoro, que é o Diocolon, que é do Aqua, que é do Aqua, que é do Dior Homme Cologne, que na América Latina ele tá descontinuado, ele ainda é fabricado, ele ainda é comercializado na Europa, mas ele não vem mais pra cá. Então, ele foi descontinuado na América Latina. Então, muita gente adora o cheiro dele, mas fala que ele não fixa muito, fala que ele fixa umas quatro horas, mas o aroma é muito bom. E a Parfum fez um inspirado nele que é maravilhoso, cítrico, gostoso, perfeito esse contratipo. Assim, ó, não é 100% parecido, porque não tem como um contratipo ficar 100%. Nem o contratipo é, né? É, mas chega, a similaridade é muito alta, a ponto de você passar e você esquecer que você tá usando o inspirado e você acha que você tá usando o... Ô, Johnny, deixa eu falar de um body splash. Limão, limão, limão. Eu acho que ele tem a pegada do Unicex, tá? O dia... fala, minha querida. Deixa eu falar de um body splash, eu quero saber se você conhece. Fala de dois ou três. Ele é um body splash, mas com aquela projeção e fixação de um EDT, que é esse da O Goticário aqui, não sei se você já conhece, o Matcha. Você conhece? Não, não conheço. Johnny, esse body splash é maravilhoso. As meninas lá, eu fiz o vídeo dele, as meninas compraram, todo mundo gostou, acho que ninguém que eu conversei... Fer! Amo demais! Beijo, Fer! Beijo, gente! Matcha, Matcha de O Goticário. É um cheiro fresco, super unisex, aí, muito gostoso, mas é bom com força mesmo. E tem projeção e fixação de um EDT. Um cheiro verde, muito gostoso, gente. Um cheiro de limão, mas é um limão adocicado, sabe? Não é um limão assim, que parte só para o masculino. Não, não é assim. Gostei demais do Matcha da O Goticário. Gostei. Para ser usado agora na primavera verão, é topo. Fabiano perguntou se é um verde difícil, a colônia da Febo. Não é não, tá, Fabiano? Não é não, tá? Rodolfo perguntou qual é o teu prefiro da linha Botica 214. Rodolfo, ainda é o Jasmine Patchouli, tá? Nós perdemos aqui, ó. Aqui, Thaís, fala do brilho da Jequiti, que eu quero comprá-lo. O brilho da Jequiti, ele é maravilhoso. Fora que aquele frasco dele, eu tenho ele aqui, não trouxe. É, me falaram que ele é na pegada do Samia, tá? Eu acho, eu até comento isso no vídeo que eu faço sobre ele, que eu acho ele na pegada do essencial exclusivo. Também, né? Ele parece demais, é aquele cheiro de limpeza. Limpeza. É um cheiro bem forte, assim, de limpeza, só que não é sabonetado, eu não acho ele sabonetado. Ele é um floral esverdeado com essa característica de limpeza. Eu amo o brilho, gente. Eu vou comprar. Eu vou, inclusive, eu vou até... Você vai amar, Johnny. Eu vou até já pedir logo aqui, vou procurar o brilho da Jequiti. Peraí. E já falando desse aqui, essencial exclusivo, que eu trouxe ele aqui, o meu já tá aqui, bem pro finalzinho. Fala dele, eu vou comprar o brilho da Jequiti. Comprou, você vai gostar, Johnny, você vai amar. Fora que o frasco parece uma estrela, coisa mais linda o frasco, muito gostoso. Eu vou comprar esse brilho da Jequiti. Gosto demais. E pra mim, ele lembra demais o essencial exclusivo da Natura. Pra mim, assim, são irmãos ali, são bem parecidos. Esse floral limpo, almiscarado, eles não têm almíscara, eu acho que eles não têm almíscara na composição, mas eu sinto esse aspecto de limpeza, bem, bastante, assim, no perfume. Gosto bastante. E fixa bem, projeta bem legal, viu, Johnny, o brilho? Pra quem gosta aí de perfumes que fixa bem, que projete, ele tem uma fixação bem legal. Eu vou comprar, então, esse brilho da Jequiti. Você vai gostar. A Fernanda falou muito bem dele. Ele é maravilhoso, ele é muito gostoso, muito bom mesmo, você vai gostar. Aí, aí, ó, acho que eu vou, eu vou comprá-lo aqui, ó. Gente, o Johnny, ele é muito, ele já tá no céu. Eu paro as lives pra comprar perfume, gente, eu compro perfume nas lives. Deixa eu comprar o brilho da Jequiti aqui. Vou comprar um brilho da Jequiti aqui, para aí. Olhando aqui o vendedor. Compre, compre aqui, é muito bom esse perfume, bem gostoso. Aí, ó, o vendedor honesto, vou comprar um brilho da Jequiti, vamos lá. Deixa eu... Gente, o Johnny comprando perfume. Toda live eu compro perfume. Ninguém merece um negócio desse. Toda live eu compro eu paro, eu paro a live pra comprar perfume na live. Só que eu não sou... Daiane Costa, beijo pra você, Daiane Costa. Beijo, minha linda. Só que eu não sou um doido que sai igual um maluco aí comprando assim, sabe? Aí, ó. Aqui a Daiane Costa perguntando, é... Por que a gente não fala da Abelha Rainha? Eu não... Aqui na minha região... Eu nem sabia que a Abelha Rainha faz perfume, por sua maneira. Então, aqui... Eu não tenho muito acesso à Abelha Rainha. Eu nem sabia. Eu nem sabia que existia perfume Abelha Rainha. Eu sabia que existia cosmético que eu uso. É, sim. Eu uso um sérum da Abelha Rainha, mas nem sabia que tinha perfume. Aí, comprei. Comprei meu brilho, eu não acredito que ele comprou. Comprei meu brilho. Recebi até a notificação aqui, ó. Meu Deus do céu. Comprei o brilho, tá comprado. Pronto. Que é a Fernanda Grilo toda vez que fala do brilho e fala que eu tenho que comprar. Tô cansado de Fernanda Grilo no meu ouvido. Ele é bom mesmo. Você vai gostar dele. Então, eu já comprei. e depois você faz resenha pra gente. Aí, Fernanda, comprei, tá, Fernanda? Comprei. Me deixe em paz agora, Fernanda. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Falar em Fernanda Grilo, a Fernanda sempre a gente fala da Ajumal, que é a perfumaria árabe. Ai, meu pai, nem conheço Jesus. É. Eu tô falando já é porque tem uma moagem que a moagem é mais cara. Aí, o Ajumal já fica na base de uns 180, 200 reais. E esse Blue, eu ganhei uma amostra desse perfume, eu fiquei enlouquecido na amostra dele. Inclusive, aqui, ó. Vou fazer um unboxing dele agora. Ai, que legal. Inclusive, aqui, ó. Quem quiser pesquisar na internet, o nome é Blue Ajumal. Tá aqui, ó. Coloquei pra galera ver, ó. O Blue Ajumal. Cara, ganhou a amostra desse perfume, eu fiquei doido. Falei, eu preciso desse perfume. Pensa, gente, ele é assim. Sabe aquele Fierce da Abercrombie Fitch? Aí, você imagina um perfume naquele estilo gostoso. Aí, coloca uma nota de melancia nele. Ai, gente, é muito gostoso demais. Ô, Johnny, ele é bem masculino ou ele dá pra... masculino. É aquele perfume masculino de calor que o homem passa e a mulher cheira e fala que cheiro bom esse perfume. Inclusive, eu até dei a amostrinha pro Wellington. Deixa eu ver onde não tem. Não tem. Não, você tá todo cheirando já. Não tem mais espaço aí. Ai, que delícia, gente. Ele tem aquela pegada, ele não é uma cópia do Fierce da Abercrombie Fitch, mas ele tem aquela pegada gelada, aromática. Aí, vem, coloca uma nota aquática aqui. Ele não tem cheiro de calone, tá, gente? É uma nota ozônica. Cheiro de chuva. Sabe cheiro de chuva? É como se fosse um cheiro de chuva. Ele tem cheiro de chuva com um toque de melancia. É muito bom, cara. Eu... Ai, meu Deus, eu tô tão feliz que esse meu perfume chegou. Cara, vocês vão ver eu falando muito desse perfume. É maravilhoso. Ai. Ô, Johnny, o caiaque que você mostrou aero, ele tem calone também, não tem? Tem. Tem calone. Você sente os perfumes que tem calone? Já me perguntaram isso. Você sente... Cheiro de clara de ovo. Você sente? No começo da minha vida, eu só sentia no aqua de ó tradicional, e no Bulgari Aqua. Só que depois que... E no... CK One Summer 2013. Só que conforme você usa o perfume, você não sente mais aquele cheiro. Vai se adaptando, né? É. Porque o seu nariz, ele tenta entender o aroma. Que é um aroma novo. Sim. Eu já peguei calone. Gente, o calone, ele é em pó. Ele é em pó. Você cheira ele, ele tem cheiro de casca de melão. Mais ou menos. Sabe quando você termina de comer o melão e você vai jogar fora que você cheira aquela parte do melão perto da casca? Ele tem cheiro daquilo. Entendeu? Ah, esse perfume é muito bom, cara. Ah, ele é muito fácil. Só a cor dele já... Ele... Ah, ele tem tudo assim, ó. É como se tivesse colocado água de dió aqui dentro, colocado Fierce, sabe? Colocado o... o... o versátil aqui e jogou uma nota de melancia e um cheiro de chuva. Deve ser maravilhoso. Ele é muito bom, cara. Nossa, assim... Ele é divino, tá? Ele é... Ah, Johnny, eu quero... Eu lembrei agora de um perfume aqui. Eu vou pegar rapidinho um perfume. Aham. Rapidinho. Ô, Márcia, não conheço não, tá, Márcia? Não conheço não. Ah, vamos ver aqui. Ah, respondendo, ó. Ah. Ei, Elisângela, a gente tá indo, ó. Não perdeu não, querida. Voltei! Ah, é, ó. Algum contratista... Ô, Johnny. Vou fazer, vou ler, já que eu não conheço. Tem uma pessoa aqui, deixa eu ver onde ela tá. É, o Helenísia, eu comprei o Brilho no Mercado Livre, tá? Helenísia tá querendo saber onde que eu comprei o Brilho, eu comprei no Mercado Livre. Eu joguei Brilho no Mercado Livre e vi um vendedor. Eu comprei nessa... Eu comprei... Cadê? Nesse link aqui, ó. Eu comprei nesse link. Manda beijo aqui, ó, pro... Ó, foi aqui que eu comprei o meu Brilho. Patrícia Abigail, beijo pra você, né? Nossa, não dá... O link não dá completo, não, ó. Eu vou aqui para... Rapidinho, ó. Tem um superchat aqui, ó. Viking Cheiroso falando Botox da Abelha Rainha. Tem Botox da Abelha Rainha? Eu quero saber se o Luiz Jordão aprova. Se o Luiz Jordão aprovar, eu quero. Beijo pra Sandra. A Sandra tá falando que mora em Parapuã. Que perfume maravilhoso. Que perfume maravilhoso. A Sandra tá falando que mora vizinha aqui de mim, em Parapuã, uma cidade próxima de mim. Minha linda, vem aqui quando puder. Aí, ó. A Ana Luíza falou que queria um perfume com cheiro do shampoo Darling. O shampoo Darling me lembra um pouco do cheiro do... Eu acho que aquele é o Mapetit. Pra mim. Pra mim, ele é liberosa. Aham. Ele parece que tem um cheirinho. Se for o rosa, se for o shampoo Darling rosa, ele tem cheirinho do... Acho que é Mapetit do Boticário. Acho que é isso que fala. Machéri, não é? Machéri. Não sei se é isso. Alguma coisa desse tipo. Ele foi descontinuado, Johnny. Agora, o que tá no lugar dele não tem mais o mesmo cheiro. Não tem. Mas sabe o que me lembra um pouquinho dos perfumes Darling? A Anaís, Anaís da Cacharel. A Anaís, Anaís. Ó, Johnny, eu fui lá pegar esse perfume aqui, ó. Estão me pedindo um perfume floral. Sem que... Não sei se como é. Ele é... O Harmonie é muito bom. Do Idoli. Gente, esse perfume aqui, ele é um similar da Nuance, um contratipo aí, do Idoli, de Lancome. Aê! O Johnny tem todos os importados, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Johnny. Dá licença, viu? Fica aí ostentando esses perfumes importados. Ah, meu Deus. Gente, esse perfume... Esse daí é ótimo. Eu tô encantada com a qualidade dos perfumes da Nuance. Agora eu entendo por que que tem tanta gente que ama tanto a Nuance. Porque tem qualidade mesmo, não adianta. E ele está aqui, ó. Esse aqui é o Harmony, que é um contratipo similar do Idoli de Lancome. Pra quem tá perguntando de um perfume floral, eu vi aqui. Aí, ó. O Johnny também tem esses partinhos. Ó. É, são maravilhosos. Trocar de óculos. Fazer assim, ó. Ó, os dois chanéis da Nuance são esses daqui, ó. Tá? É o Like a Boss. Isso. O Like a Boss, melhor inspirado no Bleu de Chanel, que é esse aqui. Ó. Like a Boss. Melhor inspirado no Bleu de Chanel. Esse aqui é o Alpha, que é o inspirado no Aliu Home Sport. Então, tá aqui, ó. Os dois chanéis da Nuance. Gente, vale muito a pena. O Enoch, o Enoch, né, que é o Enoch, também é ótimo, tá? É ótimo mesmo. Olha só. Thais, eu não tenho só importado, não. Eu adoro um contratipinho aqui, ó. Eu adoro. É, eu não. Eu só tô vendo aí. Lindos. Isso, vai derrubando. Vai. Gente, eu amo perfume. Eu amo perfume. Não importa. Ô, Johnny, deixa eu falar outra coisa pra você. É uma boagem de mil conto. Não importa se é um Samia de R$69,00. Eu amo perfume, gente. Eu também. Pra mim, perfume... Independente do preço, eu gostei. Eu não uso preço, não. Eu não uso preço do perfume. Eu uso perfume. Eu amo, ó. Eu também sou assim. Adoro, adoro. Ô, Johnny, deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu falar. Ó, o Lobão aqui tá perguntando. Ele perguntou pra você, né? Se você conhece o Lavander Intense da Parfum. Eu recebi, na caixinha que eu recebi dessa feira, eu recebi. Johnny, foi meu perfume que eu usei hoje. Eu fiquei impactada. Eu tenho ele. Ele é bom. É um cheiro de lavanda com fava tonka. Eu tenho um original. É exatamente isso. Eu tenho o original aqui, ó. Mostra pra mim, Johnny, o original. Eu quero ver o original. Eu amei. Hoje foi o meu perfume do dia. Esse Lavander da Parfum. É simplesmente assim, apaixonada. E é como o Johnny falou. Ele tem uma lavanda. Isso. Ai, que lindo, gente. Que lindo. Ele tem uma lavanda. Esse aqui tem no saco da Galvina. Ah, gente. Uma das melhores lavandas. Gente, é maravilhoso. Olha, ao lado do jersey da Chanel Exclusive, são as melhores lavandas que eu já senti na vida. É o Lavander. Ô, Johnny, ele é feminino ou ele é unissex? Ele é unissex. Eu usei como perfume de hoje. Ah, ele tem fava tonka torrada. Ele tem duas fava tonkas. É como se fosse uma torradinha e uma in natura. E o que você achou da similaridade do da Parfum? Achei boa. Achei boa. Aprova. Foi o meu perfume de hoje, o da Parfum. É um similar desse aí. Amei. Amei. Amei, 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 amei. Ficou o dia inteiro em minha pele. O dia inteiro que eu tô projetando. Sim, sim. Eu vou fazer a resia dele. Do Lavander Intense. Intense. Faz sim. Olha só. Madruguinha Cheiroso tá aqui. Madruguinha. E aí, perfume Stessa, tudo bem? Aí, ó, Thaís. Perfume Stessa falou que queria fazer uma parceria com você semana passada, ó. Ele já entrou em contato comigo. A gente já tá conversando. Ele já me enviou perfume. Ó. Ah, é. Sabe o que ele me enviou? Ele me enviou o... Ai, gente, o Privé lá. O One Million. Lady Million Privé. Lady Million Privé gostou cheiro de chocolate, cara. Gente, eu fiquei abestalhada com aquele perfume. Ele é muito sensual. Ele me enviou. Já chegou pra você, já? Já chegou, tá aqui. Nossa, que luxo. Depois pega ele e mostra aí. Vou pegar ele, pera aí. Vou pegar ele, tá bom? Olha. Ó. Vou ver aqui, ó. Vamos ver. Johnny, qual melhor espinão? Creed Silver Mountain Water ou Natalie Portofino? Ai, meu Deus. Eu acho que é o Creed Silver Mountain Water. Eu acho que ele é melhor. Inclusive, eu tenho até um similar dele aqui, ó. Que é o Silver Shade. Ai, meu Deus. Ó, comeu com um similar aqui, ó. Também, ó, Thaís, ó. Ai, que lindo. Olha esse fraco. Ele é um set. Olha isso. Vou ostentar também. Que luxo, hein? Ó. Ó, foi o Perfumes Tester. Se der pra colocar ele de novo aí, na... Ah, é. Perfumes Tester. Foi ele que me enviou, gente. A gente já conversou e ele me enviou. Aí, Perfumes Tester. Gente, olha isso aqui. Lady Million Privé. Eu falei pra ele que esse aqui, acho que é o maior... É a maior volumetria, acho que de 80 ml. É. É um cheiro super sensual isso aqui, gente. Ele tem um cheiro de cacau. Sim, fiquei encantada com esse cheiro. Gente, é muito... É aquele cheiro, assim, que você não vai passar despercebida nunca. Com esse perfume. Maravilhoso. Maravilhoso. Ei, Jacque, minha querida, eu já respondi sua pergunta. Falei que não conheço, não, tá? A Elisange, a querida, essencial tradicional ou essencial exclusivo? Acho que o feminino é exclusivo, né? Eu mostrei ele aqui, ó. Eu mostrei ele agora há pouco. Maravilhoso. Maravilhoso pra ser usado agora no primeiro verão. Muito toque. Ô, Dione, olha. Um similar do lavender, ó. Ah, sim, sim. Eu recebi. Eu usei ele hoje. Já desceu um pouquinho aqui, ó. Maravilhoso, gente. Ô, Thaís, você sabe o que eu achei engraçado? Eu já vi gente criando problema porque uma pessoa pega um perfume e passa perfume no cabelo. Que fala que resseca o cabelo. Mas, gente, o povo passa descolorante, amônia, água oxigenada no cabelo. pinta o cabelo, passa... Passa formol, Dione. Passa formol no cabelo. O povo reclama que o povo tá passando perfume? Ah, Fábio, por favor. Tem um monte de gente passando formol no cabelo e o povo tá reclamando que o povo tá passando perfume. Não, não. Ó, ó. O que que é? Ó, ó. Eu passo também. Passa aí, Thaís. Vou passar também. Pera aí, pera aí. Ah, eita, Thaís. Vou passar o meu pai. Aí, ó. Passa aí, 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 ó. Ó, ó. Esse cacho lindo aí é hidratado a pessoa. Gata jogada, assim, eu quero um que sobe. Passa perfume no cabelo é vida. Fixa muito. Aí, ó. A Daiane falou que passa perfume no cabelo, ó. Gente, ó, ó, que é pior do que a chapinha fervendo a 200 graus no cabelo? Tem gente que passa chapinha no cabelo, cara. Imagina. Tem gente que passa chapinha no cabelo que queima o cabelo e tá reclamando. Papá, não passa. Coisas de perfume, gente. Gente, eu vi gente criticando pessoas que passam perfume no cabelo. Pessoal passa chapinha no cabelo, chapinha a 200 graus. Chega, sai fumado no cabelo. Passa formal, passa colorante, água sanitária, água oxigenada. Putai, clava de perfume. Ficou nervoso. Ah, faz-me um favor. Vai chupar um prego, pô. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Esse aqui, ó. É esse aqui, ó. É o Silver Shade, tá? Vou escrever um nome pra você, tá? É Silver Shade, viu, Mar? Sério, não. Porque eu vi gente arrumando... Gente, eu tô falando isso aqui porque eu vi pessoas arrumando briga com outras pessoas em grupos de perfume. Porque tem pessoa que passa perfume no cabelo. Nada a ver. Tanta coisa na vida pra brigar, né? Tanta coisa mais interessante na vida pra brigar. Direitos Trabalhistas. Vamos brincar com os Direitos Trabalhistas. Eu vi você fazendo resenha esse dia. Abrindo a caixa, não sei. Da Idem. Gente, eu super recomendo, viu? Eu até coloquei no vídeo o site da Idem. Esse aqui é o contratipo do Light Blue, do Odigabana Light Blue. Gente, tem muita qualidade. Tem muita qualidade. Eu gosto bastante dos perfumes da Idem. É. Aí, ó. Marcela falando, ó. No cabelo fixa muito mais, ó. Claro que sim. Com cada jogada que eu tô assim, ó. É muito bom, você cheirou. Passa mesmo. Aí, ó. Meu Deus. Olha lá. A Lu falou, ó. Pensei que só eu passava no cabelo. Eu taco no cabelo. Aí, ó. Leila. Beijo pra você. Na nuca, no cabelo, naquele efeito. Ai. Aí, a Jaque. A Jaque também, ó. A Jaque trocou de foto, ó. Bonita foto, Jaque. A Jaque também usa no cabelo, ó. Que linda. O perfume tester também tinha falado que ele usa no cabelo dele. Aqui, ó. A Nívia perguntou. Boa noite. Vocês acham que o Essencial Supreme, ele tem aquele cheiro de óleo de coco? Eu não acho, não. Com o Essencial Supreme, eu também não acho, não. Eu não acho, não. Eu amo o Essencial Supreme feminino. Ai, a Karen, ó. A Karen, é um perfume no cabelo. Fico até batendo no cabelão. Vocês acham que é a Thaís, que é assim? Aí, aquele cheiro vai tudo. Na sua, na cara, na sua vida. Ô, Johnny. Bate o cabelo. Vai aquele cheiro na cara das inimigas. Aí, ó. Johnny, quando borrifa e fala, essa é uma boa coisa de você. Imagina alguém borrifando um tangue. Ô, Everton. Ai, imagina. Eu não falo isso, não, gente. Nem tudo que se fala na Gringolândia, a gente tem que trazer pro português, né, Everton? Eu não falo, não. Eu falo líquido. Olha, esse líquido aqui, ó. A gente vai... Eu falo esburrafar. Eu tenho uma amiga, eu tenho uma amiga que ela falava espirrar perfume, né? Aí, eu falei, como você espirra perfume? Você espirra perfume assim, ó. Aí, como que você fala? Eu falo borrifar. Ela, então, vou esburrafar um perfume. Aí, eu adorei, tá? Agora, eu falo esburrafar. Vamos esburrafar um perfume aqui, ó. Hashtag esburrafa. Eu falo, eu adoro, adorei. Ô, Johnny. Aí. Então, aqui, ó. A Elis Angelina. Veja o Tina. Aqui, ó. Tina. Ô, Thaís. Aqui, ó. A Tina só tá perguntando do Giovanna Antonelli. Top! Amo o Giovanna Antonelli. Ele tem nota de couro. Gente, é um perfume zero adocicado. Ele não tem doce. Elegante. Sofisticado. Com a nota de couro bem presente. É um perfume maravilhoso, o Giovanna Antonelli. Eu tenho ele. Vai ser descontinuado, porque eu já tô sabendo. Então, se você quer o Giovanna Antonelli, corre e compra. Eu tenho o meu em uso e tenho um backup também. Já falei dele lá no canal. Eu sou apaixonada pelo Giovanna Antonelli. Ô, família Lélis. Eu não tenho como indicar os melhores perfumes masculinos da Parfum. Porque eu só conheci os unissex. De masculino, eu praticamente só conheci dois ou três. Então, quando eu conhecer os outros, eu vou fazer um vídeo, tá? A Elias perguntou, vocês conhecem o Lúcio e Lúcio Inspirados? Muito bons. Não conheço. Não conheço. E aí, Pátia? Beijo. Aí, ó. Didi também passa. Didi tem uns cabelões. Né? Didi, passa mesmo, minha filha. Passa mesmo. Pinha perguntou, Thais, o que você acha de incandescência da Avon? Eu amo. Incandescência é aquele perfume delicado. Que tem uma fixação aí de umas seis, sete horas na minha pele. Uma projeção de umas duas horas, duas horas e meia, tranquilamente. É um cheiro floral delicado. Mas as pessoas sentem ao chegar perto de você. Aos dois passos, as pessoas sentem. Gosto demais. Super indico também esse perfume. Mayara, beijo, minha filha. Mayara, Mayara. Perguntou, Johnny White Rose e o Samia tem a mesma proposta? Tem não, tá, Mayara? Mas ambos são diferentões, tá? São diferentões. Pra quem gosta de perfume diferente. Paola também. Paola, você achou que só você usava também perfume no cabelo? Aí, ó. Deia também, eu passo perfume na nuca e acaba pegando nos cabelos. Deia, mesmo pra você, minha linda. Aí, Lelequinha perguntou, ó. Thais, um perfume com cheirinho de melão. Aquele que você mostrou, ó. Do L'Oticei. Esse aqui, ó. Da Burlesque. Ah, da Burlesque. É o Epona. É o Epona. Que ele é um similar, um contrativo do L'Oticei. Tem um cheirinho de melão bem proeminente nesse perfume aqui, viu? Epona, da Burlesque. Gente, é top esse cheiro. Top. Fica o dia inteiro. Aí, ó. A Renata usa perfume do cabelo também. Quando ela sai pra dançar e joga o cabelo e exala mais ainda. Gente, vocês acham que é que Thais que joga no cabelo, ó. Elane também usa o cabelo. A Leila perguntou, qual é um dos melhores perfumes com tonka? Beijos lindos. Esse daí, ó. Tem tonka, esse que a Thais mostrou da Pafam. Tem tonka. Tem o tonka e chocolate da Maracujá Brasil, que é muito bom. Entendeu? Falar em Maracujá Brasil, ó. Olha, Leila. Leila, tem o tonka da Granado, que tá na promoção. O site. É, também tem o tonka. O tonka da Granado é top. Ó, tem o tonka e chocolate da Maracujá Brasil. Maracujá Brasil são perfumes nacionais maravilhosos, ó. Maracujá e patchouli, adoro. O cheiro de maracujá é muito natural. Nossa. Já o maracujá e baunilha, o cheiro do maracujá não ficou tão natural, não. Agora o maracujá e patchouli. Eu preciso conhecer essa marca. Eu tô ouvindo bastante falar nela. Você iria gostar, tá? Esse aqui é ótimo, ó, pro calor, ó. Maracujá e patchouli, ótimo pro calor. Ô, Johnny, essa marca tem fixação legal? Tem uns que tem, tem uns que não, tá? Esse daqui é uma fixação legal. Gente, porque eles têm uns nomes, assim, umas misturas legais, assim. Legais, né? A Sandra Nascimento tá falando que você comprou o Biografia Assinatura, enganado, que você queria o masculino, é isso? É, eu fui pegar o masculino, é isso. Aí eu fui feio feminino. Só que é ótimo, não é, Johnny? Mas eu adorei, tá aprovado. É top, Biografia Assinatura. Ainda bem que vem enganado. Ó, a Aline falou, ó, fiquei sem o contratipo da Idem do Chance, eu tendrei. Minha sogra me tomou na hora que abri, ficou louca com ele. Aí, ó. Gente, eu conheço. Aí, a Fada, beijo, Fada. Tem muita, essa marca tem muita qualidade. Tem, fixação boa, ó. Ó, a Fada disse que ia colocar a minha risada como o toque do celular dela. Tem que colocar a risada da Thaís também, ó. Ai, meu Deus do céu. Boa noite aí, ó. Recebemos aqui o superchat, ó. Mauri Lelis. Mauri Lelis, meu querido, obrigado, tá? É, quando eu falei com você, é porque eu ainda não conheci os masculinos da Pafan. Quando eu conhecer, passo sim, tá? Fica antenado aí, meu querido. Obrigado pelo superchat. Ó, madruguinha, eu vi que enxerou, vocês estão brigando aqui na minha live, ó. A Fabiana perguntou, Thaís, qual é a sua nota favorita? Tuberosa e jasmin. Aê, ó. Uma nota, sim, que eu mais amo na perfumaria. Tuberosa e jasmin. Antônio perguntou... Gente, tá atualizando aqui umas perguntas, tá? Antônio perguntou, Dione, qual é o melhor contrato de 2x2 VIP Rosé? É o Pink Chi da In The Box, na minha opinião, tá? Elisange, queridos, indiquem um cítrico nacional. Esse daqui, ó. patchouli maracujá bem limãozinho aquele cítrico de maracujá delicioso, tá? ó assinatura melhor perfume da Natura nota de amêndoas maravilhosa é, ainda bem que eu cometi o erro, né? porque eu adorei já coloquei o seu risado no toque do meu celular, Johnny olha só se pode Sueli falou conhece você conhece o Scandal by Night? o perfume sim eu recebi esse aqui da Parfum quem tá perguntando aqui a Leila Araújo tá me perguntando se eu recebi gente, esse perfume aqui lá no Instagram, no meu Instagram eu fui lá e fiz um store na hora que eu recebi, ele tem cheiro meu Deus, que cheiro sensual esse perfume, que é o Scandal by Night só que esse aqui é um similar contra a tipo da Parfum fiquei surpreendida ai, gente do céu esse homem tem tudo, meu eu tenho tudo dá licença, Johnny Thaís Thaís, deixa eu falar daqui você calcula aí 365 dias que você vai ter tudo também, tá? ai, meu Deus o Johnny já são seis anos de canal eu tenho que ter muita coisa logo seis anos gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês deixa eu falar uma coisa pra vocês esse perfume ele é pura tuberosa com mel esse perfume deixa rastro ele deixa rastro ai, eu não tenho esse bonitão ai que o Johnny tem mas a Parfum me enviou o deles gente a Leila falou que na hora que ela abriu a caixinha ela sentiu eu também na hora que eu abri a caixinha da Parfum subiu esse cheiro ele, a tuberosa dele é tão proeminente é tão forte eu sinto um cheiro achicletado você sente, Johnny, nesse? você sente um cheiro achicletado? sim, essas tuberosas atuais elas têm um cheiro achicletado as tuberosas dos anos 80 tinham um cheiro mais emborrachado e eles estão sintetizando a tuberosa agora nos anos 2000 e depois nessa década de 2010 pra 2020, né? umas tuberosas com cheiro mais achicletadinho Ana Maria live Johnny Thaís e Fernanda Grilo era pra ser eu, Fernanda e Thaís mas a Fernanda recebeu visita em casa dela hoje e não pôde aparecer ela até deixou um recadinho aqui na nossa live Daiane, beijo Daiane, beijo pra você Johnny, qual o melhor contratipo do Jadó? olha o da Nuance é muito bom e o da In The Box também pra mim são os melhores que eu já senti, tá? o da Nuance e da In The Box qualquer um dos dois é... qualquer um dos dois tá ótimo, tá? e aí, Aurivânia, beijo pra vocês de Fortaleza aí, ó ó Johnny, qual o melhor contratipo do Light Blue? olha o que eu tinha mais gostado do Light Blue era o feminino, né? era o Dona do La Rive o Light Blue Dona La Rive entendeu? agora eu não sei como tá eu quero conhecer o da melhor o da o da Tera porque o Tera tem um que eu até fiquei eu acho que até cheguei a pegar agora eu vou testar pra depois falar mas o que eu já testei que eu conheço mais é o Dona eu agora tenho que testar o melhor o da Tera o da Tera eu cheguei até a sentir o cheiro dele mas não me lembro muito como que tá eu ainda não conheço nada quando tem um grama ninguém fala? geralmente não, né? quando tem essas empresas de marketing multinível ninguém quer falar aqui porque eles não tão nem aí pra lançar perfume de qualidade eles só querem fazer dinheiro com as pirâmides nele e sentar pra eu não falo não gosto de não tem dessas coisas assim desses marketing eu não gosto não o único que eu acabo falando mais um pouco aqui é a Rinodê porque a Rinodê você vê que tá querendo realmente fazer perfume de qualidade agora quando eram aquelas traduções Golds que era só pra fazer as pirâmides deles eu não gostava não Cris Leia minha linda beijo pra você Sandra Nascimento beijo beijo amo Ecos Alma eu não tenho tenho um decano amo também é um perfumão que é ele serve muito pra ser compartilhável também eu acho sim sim gosto é um perfumado você tá perguntando se eu gosto de resímen do Egito eu amo eu tenho eu tenho é jasmin cotuberosa né amo demais amo o que vocês acham do Lolita Lempick a Leprominha Parfum o que vocês acham do Moriá da Nuance o Moriá da Nuance eu não recebi eu não tenho ele eu amo adoro um cheiro muito gostoso de cereja o Moriá então gente é maravilhoso da Lolita Lempick eu mostrei naquele dia não mostrei Thaís mostrou esse você mostrou esse frasco parece um coração né ai é lindo é uma maçã aliás é lindo esse frasco é muito bonito perfumaço perfumaço mano cheiro como dizia Jéssica cheiro de fada eu não sei qual é é maravilhoso esse perfume eu não sei qual é o cheiro da fada mas elas falam que fada vive na floresta então deve ter cheiro de floresta aquele perfume tem cheiro de floresta deve ter cheiro de mato e aí Gleide beijos obrigado pelo carinho Gleide e aí ó Maia ela tá querendo saber um outro importado vai na vibe do Chance of Fresh lindos que amo Chance of Fresh é o versativer sense ele vai numa uma vibe do Chance Thaís agora que a gente respondemos nós respondemos umas perguntas mostra mais perfumes aí pra gente vamos lá bora lá então vamos lá peraí 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 falou de Marrogani vou mostrar um da Marrogani que eu sou apaixonada que é esse Jardim Des Rose Des Rose Jardim de Rosas que ele era num frasco em formato de decoração aí eles reformularam o frasco colocaram nesse frasco e agora eles descontinuaram não sei por que que a Marrogani fez isso mas descontinuou esse perfume eu sinto o cheiro de rosas fresca com champanhe aqui nesse perfume ele foi descontinuado mas vocês ainda encontram em Mercado Livre é um cheiro apaixonante de rosas é rosa fresca assim com champanhe nota de champanhe gente é maravilhoso esse perfume aqui um outro eu falo de muito nacionais vocês já perceberam vocês já perceberam que eu falo muito nacional que eu sou apaixonada é o Luna o Luna de Natura que é o tradicional gente como esse cheiro é limpo como que é gostoso tem gente que fala que ele não fixa bem na pele na minha pele quando eu faço o Luna da Natura aqui ele dura o dia inteiro na minha pele o dia inteiro ele projeta super bem eu tô acho que no meu quarto frasco esse aqui gosto muito também demais já mostrei pra vocês também o Idoli que é o contratipo da Nuance também que é um floral gente eu tô numa vibe assim de florais é impressionante eu gosto dos doces eu tenho usado bastante doce mas eu tô numa vibe de floral e esse Harmony 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 é o contratipo do Idoli que é um perfume que tem muita gente querendo aí um contratipo similar do Idoli o dólar tá alto né às vezes não dá pra você estar comprando aí um perfume importado e o Harmony que é o Idoli da Nuance é top 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 um que eu quero saber se o Johnny conhece Johnny até quero saber se você conhece gente eu sou apaixonada esse daí eu senti o cheirinho dele uma vez numa amostrinha mas eu não me lembro do aroma dele Johnny você tem que ter esse perfume Johnny ele é muito bom que é o Alden turquesa da Eudora gente eu morro de medo desse perfume vocês continuarem eu tenho dois backups desse perfume Johnny eu tenho eu quero o Neudora discutir gente tá isso tem backup desse perfume então deixa eu falar com ele o Johnny você não ri de mim não hein olha muitos falam que ele parece o decadência o decadência sabe aquele da bolsinha verde tem pessoas que falam que parece ele mas eu já senti o decadência o decadência eu não sei como se pronuncia há muito tempo atrás então assim eu não sei se parece eu não consigo me lembrar do cheiro dele mas esse aqui olha eu amo tá acabando já gente olha só o Madruga tá brigando com o Viking e a fada tá aqui ó tô colocando aqui ai meu Deus o Aureen Rose é bom? a Mel perguntou o Aureen Rose o Aureen Rose é esse é a Rosé agora tem o Aureen Gold qual que ela tá falando o Rosé é a Rose eu não conheço nenhum né todos os Aureen são bons todos o Gold o Platinê o o o o Turquesa todos eles eu gosto de todos eles todos sem tirar nenhum todos são bons eu tenho todos boa noite Thaís loucona amo Cíntia beijo pra você é Iz beijo pra você Iz esse Cris aqui ó a Cíntia falou que a live já tá um baita Tinder aí a Célia falou também que é esse Aureen turquesa a Rafaela perguntou já conheceu algum de vocês amarem um perfume na loja nada barato comprar quando chegar em casa passar comigo nunca aconteceu com o Johnny aconteceu já qual foi o Johnny conta pra gente olha eu não me lembro ah foi o o Jupe Splash senti senti o cheiro dele falei nossa maravilha vou levar ele chegou em casa passei falei gente ele era melhor na loja eu acabei me trazendo depois gente eu falei gente esse perfume era tão gostoso quando eu senti lá na primeira vez como que agora tá sério e a tristeza que dá na alma né Johnny nossa já teve um outro perfume também que já aconteceu isso isso aí foi na época dos primórdios aí agora por isso que eu não falo eu não sinto mais perfume na loja e compro sinto espero evoluir deixo espero pra ver no que vai ficar pra depois comprar eu sempre falo isso nos vídeos também perguntar nos comentários a pergunta Johnny qual é a melhor artesã ou artesã aqua eu não conheço esses dois tá da linha artesã só conheço o blue e o pure e eu gostei mais do pure entendeu deixa eu ver aqui ó ai meu deus olha lá a fala falou madruguinha cheiroso o perfume nosso casamento será o good girl Ana carnalima beijo pra Ana Carla Lima beijo minha linda maior de soluções perguntou o que acham do limperatrice é limperatrice né atriz do de gabana essa linha eu não conheço quem conhece acho que é Soraya Martins nem eu se o Johnny não conhece piorou eu eu não conheço eu sei qual que é essa linha é chique eu acho que madruguinha cheiroso deve conhecer tá olha lá a Renata falou comigo já aconteceu com o Jador e o Good Girl é sério aí ó a Johnny ajuda aí do live do Kate in the box Kate Kate Parfum conhece eu não conheço nada da in the box ainda você vai gostar do Kate Parfum tá o Thaís eu não conheço mas vou conhecer Daiane falou vocês dois juntos são uma rasa espero mais lives com vocês beijo beijo Daiane Deus abençoe Silane perguntou o que vocês acham da Gigi da Abatinha acho maravilhoso eu não conheço ainda mas ele lembra o Anjo Demon é isso é o anjo é o tipo o Anjo Demon é como se fosse o anjo sem o Demon só que o Anjo é porque ele não tem aquela vibe obscura aqui ó o Thaís responde essa pergunta pra mim aqui ó Thaís como é que é pergunta em outro canal e não souberam me informar qual filme similar do Crisca Beleza que saiu de quem é ué mas eu não sei também não Crisca Beleza não sei eu não conheci o Crisca Beleza gente olha só eu também não não conheci não cheguei a conhecer aí ó Isaura eu não conheci o Crisca Beleza o Viking que é um vendedor bom pra comprar meu Prada Long lá eu conheço o comprador né porque o ideal é super evolução né porque as vezes o perfume muda muito na nossa pele exatamente exatamente ó a Gigi ó beijo Gigi linda a Gigi conhece falou que é bom beijo Gigi aí ó Ana Carla aí ó beijo Ana Carla Ana Carla Deus abençoe beijo pra Fernanda ela só falou oi pra Thaís ela não fala ela não fala nada pra mim mas tô mandando um beijo pra ela beijo Fer Deus abençoe boa noite Johnny Vânia ei Vânia beijo o certo é deixar o perfume na caixa sim mas também se você não deixar o perfume na caixa assim guardar ele numa parte onde não pega luz solar né e tal aí não dá problema não pode guardar dentro do guarda roupa mesmo sem caixa tá isso eu falo os meus aqui eu tiro os perfumes assim mais os que eu estou testando ou pra gravar vídeo mas geralmente eu deixo nas minhas caixinhas mas também um perfume ficar exposto assim uns meses também não dá problema não tá gente é Alexandre perguntou qual melhor sovagem EDT ou EDP Alexandre eu prefiro EDT o toalete mas tem gente que prefere é a versão Eau de Pafan tá vamos ver aqui deixa eu ver Johnny tem algum contratipo Narciso Rodrigues o Blé Noir ô Jorge não conheci tá se eu conhecer eu falo pra você mais pra frente ó eu comprei o Crystal Noir e passava mal com ele não consegui usar nossa Karen eu adoro o Crystal Noir tem um cheirinho de quebra-queixo muito bom aí ó é é Imperatriz o 3 ela lembra muito o Thaís eu acho que é Imperatriz Roi eu acho que é é brutal então esse perfume Johnny eu não conheço ah você não conhece tá não conheço aí ó a Mel falou que é o Rubra sim ah sim o Rubra eu conheço ela falou Rose eu falei gente isso eu não conheço o Rubra é o é o o irmãozinho do bem dessa família ele é o mais que você vai combinar ele com vários ambientes assim trabalho escola faculdade mercado jantar com familiares ele é o que mais se adapta em vários lugares é o bonzinho da família eu amo super Carla da Nuance ou da In The Box qualquer um dos dois que você comprar tá empatado tá aí ó aí Vera ninguém me avisa que a Thaís tá aqui ô Vera eu fiz um story avisando que a Thaís tava aqui gente a Vera a minha parceira é minha parceira de Natura e a Fon do canal beijo Vera Vera que é a responsável a responsável pelos seus backups é ela mesmo essa linda maravilhosa beijo Vera beijo Vera Deus abençoe sua vida viu Deus abençoe Vera que fica apoiando Thaís nas loucuradas aí a Mariana Xavier Thaís essa linda amo e eu não ganho e aí eu não sei que pode eu não ganho nada né só Thaís a Adriana perguntou tem algum perfume parecido com o da Ralph Lauren Thaís conhece fala aí Thaís é o que parece é o linda que parece com o Oman ou é o Glanda Marrogani o Glanda Marrogani o Glanda Marrogani eu confundo gente desculpa o Glanda Marrogani é perfeito muito gostoso tem a tuberosa é a chicletadinho ai gente é maravilhoso aquele perfume maravilhoso o Glanda Marrogani ele é Easy esse Cris aí ó eu não conheci o Flores da In The Box não tá o Easy Kate Parfum vai na vibe do Narciso Rodrigues Audrey não vai não tá são diferentes tá é o Kate Parfum ele é mais fresquinho tá aí ó Rita beijo Rita beijo beijo Rita Deus abençoe obrigada Cislane pelo carinho Cislane aí ó aí ó aí ó o Tina ela falou que ela comprou no escuro ainda não recebeu depois conta pra gente aqui Tina o que que você achou aí ó comprei o Lady Lily estava na promoção na loja que foi descontinuada pelo Boticário floral maravilhoso Thaís gostaria dele tá vendo Thaís eu acho que eu acho que hoje até tinha algum inscrito tinha perguntado no começo da live mas eu acabei não conseguindo responder perguntando dos Lily's do Boticário qual é o melhor na na atualidade de uma forma geral é o absoluto tá ó eu gosto do My Lily eu acho ele assim sensacional mas não fica muito na perna o Lady Lily ou Célia eu já tive dele daquela versão de 30ml aquele pequenininho eu já tive ele é excelente mas hoje em dia os que estão lá na loja eu gosto do My Lily o My Lily que você mais gosta é o que mais me agrada o cheiro mas ele não fixa tanto eu tenho o frasco dele então várias pessoas me falam isso Johnny na minha perna você fixa? 12 horas nossa naquele dia eu passei ele e fiz uma live com o Júnior Barreiros aí passei antes de começar a live fiz a live quando chegou no final já tinha passado umas 4 horas eu tava cheirando assim o cheiro dele tava tão no fundo eu tava cheirando quase uma boa noite meu querido e aí Elayne Elayne Cândido beijo minha linda sei lá Johnny tá aí vocês conhecem o Nomad da Chloe cara eu recebi um contratipo o contratipo veio um decant dele aqui e eu ainda não testei direito assim ô Johnny a Nuance tá lançando né saiu a semana passada da Nuance eu não conheço ainda mas tenho muita vontade de conhecer Nômade aqui ó é floral Johnny vou testar agora vamos ver Chloe a Nomad geralmente fala lá na Gringolante se fala Nomad não sei se é assim que se fala não mas vamos lá vamos testar esse é floral Johnny passar aqui que não tem perfume vamos lá nossa delicinha hein Thaís tá um floral frutado gostoso hein parece com algum que a gente já tem aqui por aqui ou não não nada ele tá me lembrando um cheirinho de maracujá parece gente eu vou amar se tem cheiro de maracujá eu vou amar ele tá me lembrando o cheiro de maracujá esse não ele tem um frutado amarelo levemente cítrico gostoso sabe tipo meio aquela mexa japonesa sabe tô super curiosa nele nossa ele é gostosinho cara gostosinho mesmo assim nossa gostei gostei do 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 Nomad da da Chloe eu vou querer eu vou querer esse perfume sério preciso de um prazer você conhece o La Folie ele tem um cheirinho sabe de que de nêspera daquele sabe daquela ameixa japonesa assim nossa ele tem uma coisa meio maracujá nesse ele tem um cheiro de um frutado amarelo meio azedinho tipo uma ameixa sabe é aquela ameixinha amarela sabe nossa gostei um perfume que vai ser bom e não é doção tá é isso gostei gostei bom né ele não é aquele perfume doção não é nossa gostei cara vou eu quero esse eu quero um frasco desse perfume desse Nomad ô Johnny a Chloe não tem muitos cheiros não são tão doces né é chegue bem é não que o cheiro seja parecido mas geralmente chega essa pegada do Chloe tradicional não tem não mas eu posso a casa a casa Chloe ela tem perfume são mais florais né sim desse jeito ó aí ó a aqui ó a Paola falou que Nomad lembra ela goiaba verde na saída tem gente me lembrou a um cheirinho meio que de maracujá nespera aquela mechinha japonesa que é amarelinha me lembrou alguma coisa assim bom então é frutado né é um frutado ele tem um cheiro de um frutado amarelo azedinho ai deve ser delicioso tipo ameixa amarela ameixa amarela agora pra primavera verão então é top esse cheiro é sim 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 eu acho que ele pega bem primavera ele tem um fundinho amadeirado ai a Paola falando de muso de carvalho assim ele tem uma coisinha muso de carvalho ele tem uma muso de carvalho ele tem um floralzinho branco no fundo fresco é uma coisinha estilo fresia sabe coisa assim ele tem um muso de carvalho no fundo no site da Nuance já tem ele né já tem ele né ai eu quero quero nomade e quero ó eu usaria esse perfume ele tá falando do cheiro amadeirado na minha pele cheiro de muso carvalho mesmo Paola exatamente Johnny gostou então ah aqui ô minha querida eu não posso falar acabei de cheirar agora eu tô nas primeiras impressões não tenho como falar é eu pra falar eu tenho que testar ô Ize acabei de corripar aqui pela primeira vez ai ai não dá eu vou falar mas ele é bom quero um prazo Johnny tem algum perfume que você só não se livra por dó mas se arrependeu de ter comprado nossa meio difícil hein meio olha Lucas não que eu me lembre porque os perfumes que eu tenho e que eu não gosto e eu tenho é por conta de coleção que eu fico tipo Wayman Pure Leather que é horrível cheio borracha que é mato mas eu não me arrependo de ter comprado ele porque ele faz parte da minha coleção ah falar em coleção de Muglé olha só o que chegou hoje mas vem eu não acredito em ultimate da Muglé isso aqui foi lançado ano passado gente esse aqui eu adquiri com o Anderson do Mundo do Perfume eu falo quem quer comprar esses emens que não vem pro Brasil o Anderson do Mundo do Perfume tá na descrição do contato dele cara ele consegue todos esses perfumes difíceis de se encontrar no Brasil tá o meu frasco se não me engano quando eu comprei ele ele eu acho que tava 400 e alguma coisa já com frete incluso cara tem um cheirinho de caputino aqui lindo frasco humoso de caputino fiz um eu gravei um vídeo de primeiras impressões dele eu vou ver se eu solto amanhã tá gente vou ver se eu se eu solto amanhã o vídeo de primeiras impressões dele gostei tá aprovado esse aqui eu vou usar vocês vão me ver falando desse perfume gostei mesmo tá a única coisa que eu me assustei é que ele não tem o patchouli dos perfumes da Muglé geralmente Muglé é tudo patchouli né olha lá o copo da Thaís é retrô mostra aí ó é aquele gente é da grande família da televisão mostra aí da grande família aí ó ai eu amo gosto demais gente gosto demais do copinho hum acho uma graça acho lindinho lindinho demais Jorge eu gosto muito muito show né ó a Tereza perguntou do Carrá se é fresco é o Carrá é fresco esse aqui também eu comprei lá com o Anderson do Mundo dos Perfumes ô Johnny gente eu comprei o tester com ele tava menos de 300 reais o tester dele cara o Johnny tem uma loja dentro da casa dele só pode porque tudo ele arranca do buraco neve cara olha esse frasco coisa linda Thaís não tem a gostar desse perfume cara ele é lindo ele é um buquê de flores brancas frescas suaves apesar dele ser um perfume suave assim fresco eu achava que ele era um perfume bobinho ele não é não tá ele é o Gabriel de Chanel? não nada não mas quem gosta de Gabriel de Chanel pode gostar desse aqui lindo frasco ai é muito gostoso Thaís você ia gostar que é um floral diferente de tudo que você já viu nossa lindo lindo se diamante tivesse um cheiro seria um cheiro desse aqui ai meu Deus ele foi inspirado no diamante ó lindo frasco ele tem um toque meio translúcido nele muito rico muito rico ai é muito bom tá ele exala tá ele é fresco sim mas eu achava que ele é rosas brancas o Johnny flor branca ai é flores brancas jasmin frésias frésias sabe essas flores brancas todas ele é um buquê assim é de parece que foi assim a história dele Thaís é que ele foi um 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 buquê de como se fosse de sete flores brancas sabe é como se ele tem tipo assim madresilva ele tem lírios ele tem eu falo que ele tem jasmin eu falo que ele tem tudo sabe tem tem vários tem ele tem várias flores brancas aqui dentro mas eu sinto muita coisa de lírio ai deve ser perfeito nossa é lírio é é jacinto sabe jacinto traz um quebra uma doçura nele ele tipo assim ele tem aquela coisa de tulipa ele tem é ai meu deus como que fala violeta ai nossa ele tá um cadinho então ele tem aquela como que eu não lembro daquela flor que minha mãe adora é ô Johnny mimosa ele é talcadinho então ele tem um fundinho levemente talcadinho não diria que ele é um perfume chegue a ser talcado não mas ele tem um toca talcadinho sim no fundo ele tem ai ele é gostoso adoro vou fazer tá ô Tereza resenha do Carrá esse aqui eu adquiri com o Anderson ele tava até anunciando o tester que vem na caixa branca aqui que é perfume original mas que vem nessa caixa branca que vem deslacrado se eu não me engano tava duzentos e noventa e poucos reais na baixa de trezentos reais e o presta legal trezentos e noventa e poucos reais nossa um Cartier cara tava sendo vendido aqui tava sendo vendido a setecentos reais aqui no Brasil preço legal nossa então tá na descrição do vídeo aí ó tá o contato do Anderson do mundo dos perfumes galera é isso aí um abraço aí pro Anderson e pra equipe dele tá eu inclusive quem me indicou o Anderson foi a Deia que tá aqui ó a Deia comprou um Carrá com o Anderson indicou pra mim eu tenho esse Carrá conheci o Anderson lá o Carrá com a Deia obrigado Deia beijo Deia aê ó o Júnior obrigado aí meu querido valeu a gente quem ainda não deixou o like agora é uma hora perfeita pra deixar o like gostei do Nomad é gostoso né quero muito ele tem um cheiro sabe um cheiro estilo ameixa pêssego ai gente amo ameixa é aquela ameixa amarelinha não tem quero muito conhecer o da Nuance já que eu não vou comprar o importado agora mesmo você vai gostar você vai gostar tá o Thaís você vai gostar você vai gostar aí ó aí ó a Gegê falou ó pedi o Carrá o Carrá com o Anderson também tá num preço ótimo Gegê ó nossa beijo pra você minha linda aí ó abacaxi da dona Nenê aí ó é isso aí ó abacaxi aí ó aí ó o Elidio tá aí sensacional esse frasco aí é aí é aí joaninha beijo pra você minha linda olha quem tá aqui com a gente Claudinha Porto Deus abençoe Cláudia eu vou querer uma live com Claudinha Porto e com a Thaís tá qualquer dia eu amo gente eu aprendi a amar Claudinha Fernanda Adelio Cardoso nossa Claudinha é um amor ó é verdade né ela fez aniversário na semana passada ah é é a Claudinha fez ó mandei beijo pra elas lá ó Thaís indica um perfume com cheiro de rosas ó eu só falei pra vocês a outra vez na outra live que nós fizemos aqui com o Johnny com o English Rose da Mahogany que é assim um cheiro de rosa maravilhoso é no começo qual que é esse é o decanteria da Lá ó gente quem quer comprar perfumes decantes perfumes femininos super indico decanteria da Lá tá na descrição do vídeo e quem quer comprar também de femininos masculinos de nicho decantes né essas amostras que eu tô mostrando aqui pra vocês gente a guia do decantes é a perfume shopping vende tudo tá na descrição do vídeo contato tem cupom de desconto chamado desconto tá gente e esse daqui ó era de quando a Guia Uniche vendia decantes fala aí Thaís minha querida outro perfume floral que ela perguntou que a Binha perguntou de rosas é o Biografia Inspire também que eu mostrei no começo do vídeo que é um de rosas legal o Harmony da Nuance também tem muita rosa um cheiro de rosas legal o Tommy Girl um cheiro de rosas legal o Tommy Girl também cheiro de rosas o Tommy Girl é barato o Tommy Girl tava o Michael Vigarani a gente tava vendendo a 170 reais um chifre floral que eu gosto muito é o Luna tradicional gosto bastante desse perfume ele é um chifre um floral chifre maravilhoso gosto bastante pegou a Fernanda Grilo tudo que eu tô pegando eu tô passando aqui ô Diona eu te perguntei acho que você não me ouviu você conhece o La Folie da Parfum? não ainda não e o original dele o da o Tresor como que é o nome dele? o Tresor La Folie eu senti o cheiro dele eu senti o cheiro dele já tem tempo eu nem lembro mais do Tresor gente eu amei eu não conheço mostra isso daí pra gente eu não conheço o Tresor lá da o original mesmo dele mas a Parfum me enviou esse tá aqui o nominho dele aqui ó La Folie gente esse cheiro é maravilhoso sabe ele é amadeirado e ele é super Johnny super unissex eu achei ele super unissex assim dá pra homens e mulheres usar tranquilamente um cheiro bem gostoso aí de bem amadeirado um fundo bem amadeirado sério mesmo? você acha que ele é pegado assim unissex? eu acho que super eu vou querer conhecer super tem eu achei ele assim bem unissex mesmo bem gostoso bem gostoso você é usado homens e mulheres homens e mulheres muito bom gostei Thaís me fala do Crazy Choices ai gente aquele perfume ele é assim ô Johnny eu sempre falo que o Crazy Choices ele vem assim pra dar uma lavada nas pessoas que sempre falam que o Boticário só tem água de chuchu que tá tudo reformulado o Crazy Choices eu chego na calçada da casa de alguém as pessoas dentro da casa sentem o meu cheiro lá dentro ele é aquele cheiro que ele expande eles as pessoas sentem mesmo é um cheiro de patioli com mel pra mim ele é puro patioli com mel gente aquele cheiro é maravilhoso e eu acho super sensual muito sensual amo o Crazy Choices eu falo que o Crazy Choices ele me lembra muito Thaís o Angel masculino o laranja não tem um do que eu mostrei pra vocês esse aqui o laranja porque ele tem muito cheiro do patioli mel e laranja e um toque de baunilha e o Crazy Choices é com isso eu até falei pro Wellington eu falei o Wellington o Crazy Choices o Choices lembra o 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 perfumaço, perfumaço. Olha lá, ó. A Márcia conhece, ó, o Lano Interesão, a Folha da Parfum, Claudiano também. Ah, eu vou encomendar também, então eu quero, se vocês estão falando que é bom. Ô, Diego, você vai gostar, Johnny, é muito bom. A Rita falou, gente, eu tô ficando uma misturada danada, tipo, tô ficando. Eu tô igual a Fernanda Grillo, abrindo perfume e... Você já tá achando de tudo, meu amigo. Fala, perguntou, Johnny, qual o melhor perfume feminino da Guerlain? Olha, o melhor, isso vai ser bem relativo, mas o que eu mais gosto é o... é o... insolância, tá? E aí já entra a pergunta aqui, ó. Qual insolância exala mais, EDT ou EDP? O EDT. Eu gosto, só que eu gosto mais do cheiro do EDP, tá? Pra mim, o insolância é... da Guerlain, é o insolância, e o EDP é o melhor feminino. Ô, Johnny, é bom frisar que todos os perfumes EDT, eles... eles projetam mais, né? Os EDP, eles ficam mais rentes, eles fixam mais. Agora, os EDT são os perfumes que mais jogam aí, que as pessoas mais sentem, que deixam rastro mesmo. é isso. Pois ele perguntou, Jador Dior. Ô, Johnny, eu amo o Jador, eu amo, eu tenho um frasco que acabou, assim, tem uns dois meses, um frasco do original mesmo que acabou, só que eu recebi um, uma amostra do Jolie. Gente, eu prefiro hoje... é o Jolie que fala, né? Sim. Aquela versão. Eu prefiro o Jolie do que o tradicional. Eu pirei no Jador Jolie, tá aqui, tem Jador Jolie, pirei. Maravilha. Eu senti um outro, que era o Volet do Pafan, que eu gostei muito. Agora, o melhor Jador, na minha opinião, é o Absolu. Esse é o Jador Absolu. Thaís, é um Jador de tuberosa. Gente, eu preciso conhecer, então. Pena que ele foi edição limitada. É um Jador de tuberosa. Eu acho que essas marcas de contratipos tinham que fazer um contratipo do Jador Absolu, que seria ótimo, tá? Ô, Johnny. Hã? Aqui, como que é essa pergunta? É, o Alure... A pergunta do Inok, do Enok, da nossa. Ô, Flávio, ele tem sim, porém, um pouco menos, tá? Um pouquinho menos. Ô, Johnny, quando eu olho pra você, assim, quando eu olho pra você, eu gosto, eu tenho isso comigo. Eu imagino um perfume da pessoa, assim, tipo assim. Sim. Eu imagino que a pessoa tem aquela cara daquele perfume. Quando eu olho pra você, eu penso, assim, que você é um cara, um rapaz, e eu vejo o Alure Sport, assim, você, sabe? Eu também, eu tenho o cheiro de Alure Home Spot. Ó, um perfume do Assunto, um perfume super, de alto astral, eu acho aquele cheiro com astral grande. Então, pra mim, você é um Alure Sport, em pessoa. Obrigado! Eu aceito, adoro. Aceito. Gente, cara, modéstia à parte, eu sou cheiroso. Por que que eu sou cheiroso? Todo mundo comenta, todo mundo comenta que eu sou cheiroso, então, eu acredito. E, segundo, eu uso bastante perfume. Eu não tenho como ficar cheiroso. Gente, eu uso perfume por debaixo da camisa. Eu passo perfume debaixo da camisa, igual um body splash, depois eu coloco a camisa por cima e passo por cima. Então, o meu suor sai do cheiro. Puro perfume. Perfume. É o que o povo da academia fala, Johnny, sua a perfume. E ele tirou. E é o que eu falo, gente, para eliminar cheiro de suor, tem os perfumes adstringentes, que são os perfumes cítricos, que tem cheiro cítrico, são os perfumes almiscarados, os perfumes com flores de laranjeira. Então, assim, flor de laranjeira, néroli, almisca, lavanda, principalmente lavandim, é, é, nota cítrica, qualquer nota cítrica, almisca, sabe, eles, eles quebram o cheiro de futum. Certo, porque, gente, se você está fedendo a suor e você passa um esquema, piora, você fica um cheiro de suor misturado com perfume. Tem gente que fala assim, ah, eu não gosto de passar perfume no calor porque fica suor misturado com perfume. Você está passando perfume errado no calor. No calor, você tem que usar perfume cítrico, tá? Perfume cítrico, ó. Os perfumes cítricos, eles fazem, quando você passa um desodorante, o desodorante não elimina o cheiro do CC, do futum, debaixo do braço, porque ele, é, porque ele tem, ele é, o perfume, o desodorante, ele quebra essas moléculas. e os perfumes que são cítricos, aquáticos, é, aromático fresco, entendeu? Essas novas, é, almiscarados, com bases almiscaradas, eles quebram esse cheiro dessa molécula, essa, todo o corpo solta molécula, todo o aroma é uma molécula, e o cheiro fedor que a pessoa solta, é uma molécula. Então, esses perfumes cítricos, frescos, que eu e a Thaís estamos dando dicas pra vocês aqui, há quase duas horas, eles servem pra isso, eles servem pra quebrar o cheiro do suor. Então, você pode estar todo sujo, gente, você pode estar fedido, pode ter trabalhado dez horas no sol, mas se você pega um perfume desse, fresco, e joga aqui em cima, ele quebra o cheiro do fedor. Olha que dica maravilhosa! Sim, ele quebra o cheiro do fedor. Agora, se você pega, você tá suado e passa um perfume abaunilhado, um perfume forte, um perfume resinoso, aí pronto. Aí, piora a situação, porque mistura o cheiro do suor com o cheiro do cicado. Isso, então, ó, perfume abaunilhado doce com suor não combina. Não combina. Fica o cheiro de paunilha com suor. Então, gente, no calor, procura os perfumes cleans. É. Fresh, fresco, clean. Eu tenho quatro top 10 aqui desses perfumes pra calor de 40 graus. Eu tenho duas versões masculinas, nacional e importada, e duas versões femininas, nas quais importadas. Dê uma conferida lá, gente, porque você, ó, pode estar fedido. Se você passar um perfume cítrico, ele quebra. Aí o povo falou assim, Johnny, mas você vai ficar sujo. Não, o perfume tem álcool. O álcool, ele mata as bactérias. Isso. Isso mesmo. Ó, uma dica maravilhosa. Eu tomo banho, tá, gente? Eu tomo banho duas vezes por dia. Eu tomo banho duas vezes por dia, tá, gente? Só pra deixar claro, eu tomo banho duas vezes por dia. Ó, a Rafaela Bezerra. Vocês conhecem o Lepine? Gente, eu conheço o Lepine. Eu não conheço, você conhece? Tá aí. Conheço, é da Marrogani. Você ia amar, eu acredito que você ia amar, o Lepine. Ele é um cheiro de flores, Johnny, flores de helada, sabe? Sabe assim, o roseral? Nossa, eu gosto de flores de helada. Eu gosto. que caiu neve à noite, aí tá amanhecendo, aquela aura assim, subindo, e aquele cheiro de rosas geladas. É de qual marca? Marrogani. Não entendi. Ele é de qual marca? É da Marrogani. O seu filho tá aparecendo, ele tem vergonha, mas tá aparecendo... Ele morre de vergonha. Ele tá aparecendo no espelho lá atrás, também, ele tá vendo, não. Ele tá aparecendo lá no espelho. Vem, vem, Como que é o nome dele? Ele tem vergonha, Johnny. Como que é o nome dele? Ele chama Vinicius. Vinicius. Abraça aí pra Vinicius, aí, ó. Vê lá. Ele é mais japonêsinho, Thaís? Ele é bem mishiço, ele tem o cabelo do pai, tem o cabelo bem liso, o olho é puxado, ele puxou tantamente pro pai. O pai. Eu vou dizer que vem o nome, então não vem o nome. Thaís Nakato. Aí o povo vem, aí espera uma japonesa, aparece uma cacheada aí, ó. Aparece uma... Aparece uma cacheada. Esse sobrenome aí é do meu marido, sobrenome do meu marido, Nakato. Aí a Vera nunca mais vai esquecer do futuro, a Vera. Não, o Johnny fala umas palavras que eu só... Eu falo, eu falo futunhaca, CC, é desse jeito. Ai, Johnny. Eu e a Thaís vamos ter que finalizar a live, porque amanhã temos que levantar cedo, né? Tente tomar um outro banho agora, porque eu sei, ó, não importa. Eu posso tomar um banho qualquer hora do dia, mas antes de dormir eu tenho que tomar outro banho. Ai, eu também sou... Johnny, eu também sou desse jeito. Eu sou assim, eu tenho que tomar um outro banho antes de dormir. Eu também, eu não consigo descansar. Nossa, eu preciso. Aí eu vou tomar um banho, vou passar o meu Sâmia da Tera. Nossa, gente. Quero muito esse perfume. Esse perfume aqui, ó, bem unissex, tá? E um perfume do Boticário aí, cítrico, o Free, tá? Que a mulherada gosta aí, ó. Bem limãozinho. Você não gosta, não? Tá aí, você não gosta do Free, não. A minha amiga Nini também detesta o Free. Gente, não consigo gostar dele de jeito nenhum. Thaís, fala aí pra... Ó, eu queria agradecer a todos os inscritos que estão aqui nessa live. Quem ainda não deu um like, dê um like pra gente aqui. Coloca aqui, ó. Dê um like. Não se esqueça, dá um like. Quem ainda não é inscrito no canal da Thaís Nakato. Use comigo com Thaís Nakato. Tá na descrição do vídeo o link dela. É o primeiro link lá. Se inscreva, ó. Vocês já tiveram uma mostrinha dessa pessoa maravilhosa. Quero uma live com a Thaís Fernanda Grilo. Quero uma live com a Thaís e com a Claudinha. Ah, eu quero participar, sim, dessa live com a Fer. E eu vou... Ó, eu quero um dia colocar a Deia e Thaís numa live. Porque vai ser alta astral total. Deia. A Deia, ela é muito alto astral, a Deia. A Deia, você conhecia de uma live minha, ó. O povo conheceu o Deia. Deia é igual a você. Chega assim, ó. Invade o ambiente com a alegria dela, tá? Então, gente, se inscreva lá no canal da Thaís. Thaís, obrigado, Thaís, por você ter participado dessa live pela segunda vez. Queremos, Thaís, mais vezes aqui no nosso canal. Thaís, quer deixar um recado pra galera? Deixa um recado pra galera. Quero agradecer, Johnny. Quero agradecer a você de ter chamado, convidado. Quero agradecer todos que participaram, que deram um like, que deixaram aí seus comentários. Foi um prazer, uma honra, sempre uma honra estar aqui no YouTube com vocês. Não importa se é aqui no YouTube, aqui no canal do Johnny, se é lá. Eu gosto de conversar com vocês, gosto de ter esse contato aí. E agradecer a Deus, primeiramente, por ter dado essa oportunidade pra gente estar aqui, né, com saúde. Que Deus abençoe você de sair do outro lado. Eu não sei qual que é essa situação, momento difícil que tá passando, mas pra tudo ter um jeito, que Deus abençoe a sua vida e conforte o seu coração aí de qualquer coisa que você venha poder e esteja passando. Deixa eu falar rapidinho. Já tem gente que tá saindo, mas vai perder a melhor parte da live, que é a Thaís cantando. Ah, você não tem que ser que você assiste. Você achou que você ia aparecer aqui nessa live? não ia cantar? Ai, que você achou? Thaís, canta uma música pra tocar o coração da galera aí. Fala um hino aí que vocês conhecem. Fala uma que você tava cantando aí mais cedo, uma que você tem gostado, tem ensaiado, que tá na sua cabeça o tempo todo. Não, eu tenho vários, só que assim, eu peço pra você falar porque eu quero cantar algumas que você conhece, que o pessoal conhece, entendeu? Ah, é? Ai, meu Deus, eu não tô lembrando de nada agora, não. Você conhece alguma da... Você conhece alguma da Heloísa Rosa? Não conheço, eu sei, conheço ela, mas eu não vou saber cantar pra você agora. Então, canta um diante do trono pra gente aí, um diante do trono. Diante do trono? Pode ser da Lini Barros? Eu canto da Lini Barros, isso. Canta, Mestre, eu preciso de um milagre. Esse? Tá, canta, vai lá. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de quatro dias ele reviver. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra e chama pelo nome. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida, me faz um milagre. renova nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Glória a Deus! Que maravilha! Nossa! Você sabe ninguém explica a Deus? É, ninguém... Deixa eu ver. Poxa, eu só consigo lendo, sabe, essa letra. Ninguém explica a Deus. Ai, agora não vou conseguir porque meu celular, meu outro celular, acabou a bateria. Acabou a bateria, né? Ó, todo mundo aí, ó. Didi falando... Deus abençoe. Deus abençoe. Eu queria ninguém explicar a Deus, mas a Thaís está sem a letra. Aê, ó. A gente não gravou ainda na cabeça aquela letra. Aê, ó. Da próxima, a Thaís vai cantar e ninguém explica a Deus, tá? Pode achar a cor, achar aqui, ó. Na mente, já. Ninguém explica a Deus, ó. Aê, a Thaís, a Thaís, a Thaís, ó. Beijo pra vocês, povo lindo. Ó, fala sério, gente. Existe uma maneira melhor do que essa de finalizar a live com a Thaís cantando. É verdade. Sabe alguma da Gabriela Rocha aí? Gabriela Rocha? Fala aí uma da Gabriela Rocha. Aquela, nós estamos aqui, não tem? Venha, Deus. Nós estamos aqui. Tão sedentos de bem, ó Deus. Venha, ó Deus. Toma... Ai, também esqueci a letra, gente. Tô muito péssima com a letra. Ó, Thaís, a ensaia. Vem me sentiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir O som do céu Tua glória Contemplar É um ato dos dois, ó É lindo É isso aí, ó Fala sério Essa mulher aqui não merece um like Não merece uma inscrição Obrigada Deus abençoe Aí, ó Na próxima A Thaís vai cantar Ninguém Explica Deus E pode deixar Uma droguinha assim Cheiroso Vai ter a live dos canalhas Tá A live dos canalhas Pode deixar A gente vai fazer a live dos canalhas depois Thaís, gostaria de falar alguma coisa aqui pra gente? Quero agradecer Só agradecer mesmo Agradecer a você Por mais uma vez Ter aberto a esse canal Eu já falei pra você Mas eu tenho Eu quero falar aqui Pra todos que estão ouvindo Gente, o Johnny Tem um coração enorme Olha só Olhando materialmente O canal dele É muito maior Do que o meu E ele abrir esse espaço Pra quem tá começando É muito importante É muito gratificante Pra mim, assim Desde a outra live, Johnny Você tem estado Em minhas orações Eu tenho orado por você Amém Pra quem não gostou A grande Os seus carinhos E todos vocês Por mais que eu não sei O nome Não sei o seu endereço Não sei quem é você Que tá assistindo Do outro lado Eu sempre apresento Falo, Senhor Todos que estão assistindo Os vídeos Todas as pessoas As pessoas que dão like Deslike Não importa Abençoa todas elas De um modo geral Então, assim Eu só tenho a agradecer Hoje A Deus Ao Johnny E essas pessoas maravilhosas Que são vocês Que é por vocês Que o nosso canal Está assistindo Olha, Josiane Olha, linda A Johnny é uma pessoa maravilhosa E te admiro muito Você aí também Olha, gente Obrigado É verdade Que é fofada Vai ficar pra próxima Aleluia Olha, Dani Obrigado Dani, Mário Deus abençoe Gostaria De agradecer a você Tá? Ô, Thaís Por ter aparecido Aqui na live Comigo Obrigado Pelo carinho Você É demais Você As portas Do meu canal Estão sempre abertas Pra você Tá? E sabe que Se você quiser A gente já está aqui Nem que seja De 15 em 15 dias É sempre um prazer Trazer você aqui Conosco Tá, minha querida? Obrigada, Josiane Um forte abraço Pra você Um forte abraço Pra todos os inscritos Quem não deu um like Dê um like Se inscrevam No canal Da Thaís Um forte abraço A todos E vemos vocês No próximo vídeo Tá? Beijos Valeu, galera Abração pra todos vocês Tchau, tchau